Bom dia a todos, então. Espero que tenham tido um ótimo dia de colóquio e simpósio na terça-feira, no dia de ontem. Não sei se vocês conseguiram acompanhar as atividades da tarde e da noite. Foi um dia bastante intenso e agora estamos aí de novo com a sala de apresentações que começa agora de manhã e segue amanhã também, de manhã, com as apresentações que foram selecionadas daqueles que submeteram artigos e apresentações para os dois eventos, para os eventos conjuntos. A gente até ressalta, de certa forma, infelizmente, a gente não pôde aceitar todas as submissões, não só pela avaliação, digamos, da qualidade dos trabalhos, mas também por conta da impossibilidade de a gente ter mais de duas sessões de apresentação. Isso limitou o número de apresentações e fez com que a gente tivesse que selecioná-las pela qualidade da proposta, mas também pela aderência às temáticas escolhidas para os eventos. Então, aqueles que estão inscritos e que, porventura, têm, infelizmente, tido suas submissões recusadas, a gente lamenta, mas pede para que continuem assistindo o nosso evento e, de qualquer forma, não se desanimem. Não necessariamente significam um juízo crítico, um juízo negativo sobre o que vocês submeteram para nós. Bom, hoje de manhã, então, nós temos apresentações... A escala não está comigo, eu estou só fazendo a introdução, então eu queria ver se, não sei se Fernando, ou Bianca, ou a Marcele, que estão conosco, se podem, pelo menos, ler qual é a ordem das apresentações que nós teremos hoje de manhã, para que a gente possa dar início. Eu tenho a ordem. Bom, às 9h30 eu vou falar, eu vou fazer uma comunicação. Às 10h, a Luciane Lindenmeier. Às 10h30, o Clóvis Guedrá. Às 11h, o Fernando Schell Pereira. E às 11h30, a Bianca Andrade. Muito bem. Marcelo, então nós podemos começar. São 30 minutos, mas com a ideia de ter um período de 20 minutos de apresentação e um mínimo de 10 minutos de discussão sobre a tua apresentação. Eu não sei, um de vocês poderia controlar e cuidar do tempo, assim, para... Vamos, sim. Bom, Marcele, é a vontade. Ok, obrigada. Marcele do Rosário, a propósito, é doutora em filosofia, mestre e doutora em filosofia. Terminou o mestrado e doutorado na Unicino, sob minha supervisão. E ela é graduada em Direito e estuda temas de bioética e temas de direito e ética e ética na saúde. Obrigado, Marcele. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Eu vou fazer aqui um compartilhamento do título do meu trabalho. Uma contribuição à moralidade dos governantes. E agora eu vou... Saiu a tela, gente? Saiu. Saiu? Ótimo. Então, tá. O título é esse, Uma Contribuição à Moralidade dos Governantes. Em princípio, eu não vou fazer uma apresentação muito formal, porque a minha ideia é trazer uma discussão. Comunicação, né? Comunicação, por si só, já indica que a gente está querendo passar para as pessoas uma ideia que até então habita só a gente. Então, é uma tarefa muito difícil. Mas, como a gente está aqui num seminário e o seminário é um lugar próprio para a gente fazer experiências, então, algumas dão certo e outras não, né? Então, eu vou... A gente está compartilhando alguma coisa? Ainda não? Ainda não. Ainda não. Então, eu quero começar para dizer para vocês o seguinte, que a filosofia, dentro de suas várias funções, tem a função de investigar e criar conceitos, né? E a importância disso é porque esses conceitos, eles são chaves de interpretação da realidade. Eles servem para estruturar pensamentos e clarificar fundamentos e pressupostos. E ontem foi até muito interessante, porque eu estava até comentando com o Fernando e com a Bianca, o Michael Loffin, ele foi muito enfático em trazer essa problemática de que a filosofia precisa estar mais presente no mundo, né? Ela precisa ser desermetizada, se é que eu posso utilizar essa palavra, e que a gente precisa atuar mais, tornar de fato a filosofia uma prática, né? A ética prática em prática, por mais que isso, num primeiro momento, possa ser redundante, mas ele fez essa colocação e eu acho que é muito importante. Então, o tema que eu estou trazendo para a gente conversar hoje é um tema para fazer isso, para estimular um debate. Ele não tem um fechamento, ele tem uma série de questionamentos em termos epistemológicos, em termos ontológicos, tem uma série de bolhas, uma série de permeabilidades, e tenho certeza que vai gerar muita discussão, mas a ideia é essa, que se gere muita discussão mesmo, acho importante, e é nosso papel, né? E é nossa função. Pensando em conceitos, para iniciar a minha fala mais focada, né? Um conceito que me incomoda um pouco é o conceito de perfeição. Quando a gente pensa a perfeição, a gente está pensando o quê, né? Eu tenho uma série de dificuldades com pensar a perfeição. Mas eu fui em Parmênides, num poema dele chamado Da Natureza, ou Sobre a Natureza, dependendo da tradução, e retirei um fragmento para utilizar apenas como ponto de partida, porque eu preciso partir de algum lugar para começar a pensar no conceito, e eu escolhi fazer esse recorte. Então, nesse poema Da Natureza, tem um fragmento dele, onde uma deusa vai explicar o que é o único mito que resta, né? Ela chama o mito da via que resta. E eu vou só dizer para vocês o seguinte, um pedacinho, só um fragmento bem recortadinho. Só ainda o mito de uma via resta, o que é? E sobre esta há indícios de que eles existem. De que o ingênito, sendo é, também imperecível, pois todo inteiro, inabalável e sem fim, nem jamais era, nem será, pois é agora, todo junto, uno e contínuo. Então, a minha interpretação desse fragmento é uma aproximação entre perfeição e autossuficiência. O todo inteiro, inabalável, sem fim, que jamais era, nem será, pois agora todo junto, uno e contínuo. Então, é uma estrutura perfeita, vamos dizer assim, e a partir daí eu começo a entender um pouco melhor esse conceito, ou vão partindo daí. Então, desse conceito de perfeição, da minha leitura de Parmênides, eu vou dizer que o homem, e aí eu estou ousando, né, numa construção aqui, eu vou dizer que o homem, desde sempre, inconformado com a sua finitude, com as suas limitações, com as suas falências, busca a perfeição. Ele tem o desejo da perfeição, o desejo do ilimitado, o desejo da plenitude, o desejo da autossuficiência. E daí, a gente pode perceber que toda a mitologia, todo o sistema de crenças, ele vem, de alguma forma, compensando essa falta, né, desses atributos, compensando essas limitações, e compensando essa não autossuficiência. Então, o que que vai acontecer? Eu também fiz um outro recorte de um momento na mitologia, onde Dédalo, que é o pai do Ícaro, né, que constrói as asas para sair do labirinto, utiliza, de uma primeira vez, vamos dizer assim, uma tecnologia para suprir uma limitação. O homem não voa, ele precisa sair do labirinto, que ele mesmo construiu, ele precisa sair desse labirinto, e tem a ideia, então, de construir um par de asas para ele e para o filho, para eles saírem do labirinto. Ele consegue sair, mas o problema está no Ícaro, porque o Ícaro fica tomado por um êxtase de estar voando, né? Ele é tomado por esse êxtase de estar voando, e voa em caminho do sol e as asas feitas de cera se derretem, ele cai e falece. E daí a gente pode derivar uma série de outras coisas que não é a sede mais própria aqui. Mas então a gente tem aí uma primeira representação, vamos dizer assim, mesmo que mitológica, do homem querendo ultrapassar essas limitações e essas insuficiências para atingir a perfeição. Um próximo ponto que é interessante a gente observar é que, ao mesmo tempo em que a gente gera conhecimento, que a gente desenvolve técnicas, que a gente procura esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que a gente gera isso, a gente também é reconstruído por isso. É como se fosse um movimento circular, como se fosse um movimento espiral. os resultados dessas técnicas que são inseridas, elas vão se transformando em novos cenários e, por sua vez, gerando novas técnicas que serão retransformadas por novas tecnologias. Então, isso parece um espiral contínuo de produção e desenvolvimento. Eu não vou me arriscar a falar em dialética hegeliana aqui, porque, senão, vão vir flechas de todos os lados, mas o movimento que faz na minha cabeça é mais ou menos esse, que a gente não só gera, mas é modificado pelo que gerou e gera, a partir disso, uma nova técnica. Bom, entendido isso, a gente vai passar lá do Ícaro, do Dédalo, para os tempos atuais, aonde a gente tem a presença dos biohackers. Alguns já tido hoje, no dia de hoje, como não tão novos no mundo da tecnologia, como é o caso, por exemplo, dos chips que se implantam em mãos, em dedos, em braços, para abrir portas, para acionar carro, que já são, teoricamente, velhos, vamos dizer assim, dentro do mundo dos biohackers, como também os colírios, que, obviamente, não está à disposição, mas dentro desse mundo já existe coisas muito mais avançadas. Os colírios, que te dão, durante um determinado tempo, uma visão noturna, que também é uma tentativa de perfeição, que também ultrapassa a nossa limitação de não enxergar no escuro. E, por último, esse Neuralink do Musk, do Elon Musk, do chip, para a gente ter um armazenamento maior de memória, produção de memória, e até uma comunicação de transmissão por pensamento, que tem pouquíssimo tempo que foi divulgado, eu acho que um mês, no máximo, que eu vi essa chamada, e daí para cima. Daí para mais, né? Vamos dizer isso. Bom, essas tecnologias todas, muito novas, e muito excitantes, e muito amedrontadoras, trazem para a gente uma série de questionamentos, questionamentos, inclusive, e eu acho até que, principalmente, vou me arriscar a dizer de ordem ética, né? Como a gente deve agir frente a essas novas tecnologias, se a gente deve agir sempre da mesma forma, se a gente deve agir sempre da mesma forma, nas mesmas circunstâncias, quais seriam os limites morais dessas ações, enfim, uma série de questionamentos de ordem ética. E, partindo desses questionamentos, nós vamos chegar em 2012, onde dois pesquisadores em ética, né? Que é o Igman Persson e o Savulesco, o Julian Savulesco, que são dois pesquisadores que integram o E-Hero, o Center of Ethics de Oxford, eles vão, então, publicar um livro exatamente com essas preocupações, o título do livro é One Future for the Future, que, inclusive, a gente já tem até uma uma tradução para o português feito pelo ai, perdi o nome. Brunello? Brunello. É, é o Brunello, exatamente, Brunello Stancholi, que saiu em 17, e o Persson e o Savulesco, eles vêm dentro desse diapasão da dificuldade de pensar essas novas tecnologias, tecnologias, mas não com ideias, como eu vou dizer, com ideias genuínas, porque eles colhem muito, apesar de não haver nenhuma referência nesse título, no One Future for the Future, não há nenhuma referência no livro às obras do Bertrand Herschel, mas ele colhe muito ali, ele bebe muito ali e é fácil quem conhece um pouquinho das duas obras fazer essa essa ligação, mas enfim, a preocupação é que não existe até hoje um entendimento sistemático da natureza da moralidade, né, e que não se chega a uma resposta única, uma resposta sem lacunas, quando você pergunta o que que é que eu devo fazer, qual é a minha conduta mais adequada, o que que é viver moralmente, o que que é fazer o melhor, essas perguntas, elas não são respondidas de uma forma universal, existem várias tentativas, muito embora, segundo vários autores, inclusive o Pearson e o Savulesco, infrutíferas, né, sem importar o que que é que está fundamentando, qual é o móvel dessa moralidade, se a gente está falando de prazer, se é bem-estar, se é o bem, felicidade, utilidade, virtude, enfim, né, não importa se você está no campo da deontologia, no campo do utilitarismo, no campo da ética das virtudes, o fato é que o que se tem de concreto é que o homem faz menos moralmente do que deveria fazer. Marcelo, cinco minutos. Ah, não me diga. Sério? Bom, então, o fato é que o homem faz menos do que deveria fazer, ele não consegue evitar, mesmo que consciente do mal, a prática dessas ações censuráveis, ele não consegue evitar, e o que vai acontecer, então? O Pearson e o Savulesco vão propor um biomelhoramento moral, que seria uma vertente do biomelhoramento humano, e que teria por finalidade a prática de ações elogiáveis, e mesmo que não a prática em si, mas talvez a não prática de ações censuráveis. e numa determinada construção para a gente dar sequência aqui, a gente pode pensar em vários tipos de intervenção, desde a implantação de um chip no cérebro da pessoa, até a ingestão de uma pílula, por exemplo, que pudesse, num estilo desses de inibidor seletivo de recaptação, de neurotransmissores, que pudesse agir ali no sistema límbico, atuando no hipocampo, na amígdala e no hipotálamo, e que pudesse provocar com isso melhores motivos de ação moral. Então, daí também surgem novas considerações, né? Como é que isso vai ser disponibilizado, como é que isso vai ser ministrado, quais são as consequências dessas decisões, deve ser ministrado de maneira compulsória, deve ser ministrado de maneira voluntária, e cada uma dessas opções vai abrir um outro leque extensíssimo de considerações, né? Eu vou passar à frente aqui de algumas coisas e vou dizer para vocês o seguinte, a minha leitura do Unfit for the Future, a minha leitura, apesar disso não ser explícito no livro, e tem, eu já conversei com muitas outras pessoas que discordam, inclusive o meu orientador, o Marco, que está aqui presente, não tem uma posição muito favorável a essa minha interpretação, mas e a minha interpretação? Eu interpreto que eles pregam uma aplicação compulsória do biomelhoramento moral. Eles dizem, na minha interpretação, que só sendo aplicado um biomelhoramento moral compulsório é que a gente pode se salvar, o planeta se salvar do que eles chamam de dano último. Bom, esse caráter obrigatório da intervenção é muito discutido, obviamente que ninguém quer ser compelido a nada vis-à-vis agora, em muito menor escala, a vacina da Covid-19, mas o ponto que eu ressalto da leitura do livro que fundamenta essa minha interpretação é que eles dizem que os eleitores em geral, só quero fazer aqui um braço pequeno, é que eles circunscrevem a análise deles às civilizações ocidentais regidas pelo regime democrático, tá? Então, eles dizem que os eleitores em geral carecem de conhecimento científico suficiente para que possam entender as questões relevantes de estar votando. Então, eles pregam a ignorância dos cidadãos. Bom, a minha proposta já estou encerrando. Desculpa, Marcele. Tá, só para te avisar. Não, só para te avisar. Tá, estou encerrando. A minha proposta é que é uma proposta híbrida que eu vou pregar o seguinte, que o caráter obrigatório da intervenção deveria se dar através da livre escolha. Pode parecer estranho, mas é porque eu vou circunscrever isso aos governantes. Ao invés da gente pregar uma utilização compulsória, uma aplicação compulsória de um melhoramento geral da população, da humanidade, porque isso realmente colocaria a gente em bolhas epistêmicas, em bolhas ontológicas e enfim, eu vou circunscrever essa aplicação para os governantes. E de que forma eu vou fazer isso? Existe na Constituição Federal, no artigo 14, hoje, no inciso 3º, condições de elegibilidade, ou seja, é a capacidade eleitoral passiva, aquele direito que o cidadão tem de se candidatar a um cargo público. e ela faz algumas exigências. Você, para se candidatar a um cargo público, você tem que ter nacionalidade brasileira, está no exercício dos plenos direitos, está listado eleitoralmente, uma série de requisitos. Então, a minha proposta é que, através de um projeto de lei, que a gente insira nessas condições de elegibilidade, a realização do biomelhoramento moral em instituição autorizada pelo Ministério da Saúde, claro, né? Então, a proposta é essa e a pergunta é, qual seria o risco? Obrigada. Bom, Marcelo, obrigado. Então, nós temos cinco minutos dentro do prazo que a gente estabeleceu para poder debater com a Marcelo o que é realmente nesse tipo de apresentação da manhã. Pouco tempo, com certeza, né, Marcelo? Mas, alguém quer fazer algum comentário? Afinal, a gente cortou a Marcelo justamente para isso. Marcelo, eu tenho um comentário, Bianca. tu falou em bio-melhoramento, né, até compulsório, enfim, o meu questionamento para ti, né, mais uma discussão, na verdade, é porque o nosso conceito de moralidade, ele é muito fluido, né, ele muda muito rápido, e ele precisa ser atualizável, digamos, né, muito rápido. Então, como é que tu vê a questão do bio-melhoramento, tendo em vista que essa questão da moralidade, ela é tão tão fluida, né, como é que ficaria essa adaptação? É, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, uma das críticas, por mais incrível que pareça, que se faz ao bio-melhoramento moral, é exatamente que ele não se atém a uma moralidade. Isso é feito como crítica, né, de que, você está falando em bio-melhoramento moral, sob que vertente? Então, não há uma adesão a uma teoria moral. Isso é uma crítica que se faz. Mas, na verdade, quando a gente fala, quando eu penso em bio-melhoramento moral, e aí eu vou me aproximar das ideias do Pearson e do Savulesco, porque eles também, eu também entendo que eles pensam assim, quando a gente fala em bio-melhoramento moral, a gente, na verdade, está querendo que alguma coisa ou um chip ou uma pílula, um fármaco, vamos dizer assim, para ficar mais técnico, estimule ou permita uma melhor motivação em prol da ação elogiável. Não precisa, eu entendo que não precisa necessariamente estar aderido, não entendo que precisa essa aderência a uma teoria moral. a ideia é que você fique mais propenso a agir moralmente, ou seja, entendendo esse moralmente como praticar ações elogiáveis ou, no mínimo, não praticar ações censuráveis. Não sei se foi clara. Acho que tu me respondeu bem. Obrigada. Bom, a gente teria, assim, muitas coisas a debater com a Marcele, o problema nosso é como a gente lida com a nossa programação. Marcele, imagino, tenha um trabalho que vai se transformar em trabalho escrito. sim, é o plano e eu gostaria inclusive de lembrar que a gente vai produzir um livro com os anais dos eventos e ali a gente vai ter uma oportunidade de trabalhar melhor essas colocações. mas eu também quero observar que eu estarei aqui até às dez da noite, tá? Ah, tá. Não, nós podemos manter, aliás, essa é uma possibilidade, né? A gente pode manter ainda o contato com a Marcele, até a mesma aqui pelo time, para poder debater as ideias que ela apresentou, né? E então a gente já poderia seguir adiante. Podemos? Como a Marcele já disse que eu não gostava muito de algumas coisas, eu não vou fazer pergunta, porque senão vamos tomar mais vinte minutos aqui da apresentação. Não, mas estava bom, Marcele. Mas eu me preparei só para... Parabéns. Eu me preparei só para responder a você, Marcos. Parabéns. É claro que o ponto mais crítico da sua apresentação foi justamente o final, que envolve essa demanda para que se implemente melhoramento moral de forma compulsória, como eu entendi. É isso que você está propondo? Sim, mas compulsório, aí eu preciso de uma certa flexibilização intelectual, porque é um compulsório que é escolhido. A partir do momento que a pessoa escolhe entrar na vida política, escolhe se candidatar a um cargo político, então ela vai ter que obrigatoriamente cumprir aquelas condições de elegibilidade. Por isso que eu chamo de sistema híbrido. Ah, eu me lembro disso na tua testa também. Bom, me ouvindo? A propósito, já que a Marcele também é da área do direito, um último comentário sobre isso. Recentemente, na discussão sobre o tema da vacina, algumas pessoas faziam uma distinção entre a compulsoriedade e a obrigatoriedade da vacina. E argumentavam que ser obrigatório, a obrigatoriedade da vacina, não implicaria a compulsoriedade. A compulsoriedade seria uma situação de obrigatoriedade em que alguém poderia ser forçado a, por exemplo, vacinar-se. Uma vacina obrigatória, por exemplo, a vacinação para a febre amarela é obrigatória para viajar para alguns países do continente e fora, mas não é compulsória. essa é uma da... E isso é... Quem fez essas definições acredita que está extraindo elas da legislação. Entende? Alguém seria compulsoriamente... A vacina seria compulsória naqueles que não têm escolha e poderiam ser eventualmente forçados a serem vacinados. A vacinação compulsória de crianças, por exemplo, seria um exemplo. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação que eu usava em sala de aula. Na verdade, vem de um filme que tenta retratar a obra original da Mary Shelley, o Frankenstein, na versão do Kenneth Branagh, que é uma versão antiga, algumas pessoas mais jovens como a Bianca, a Luciane, eu acho que não viram. Nessa versão, o Kenneth Branagh faz o Victor Frankenstein, e o Robert De Niro faz a criatura. E tem um episódio em que o professor do Victor, que é um médico, ele está envolvido numa, bom, numa atividade pública de vacinação compulsória. Então, eles estão vacinando contra a varíola, né? E vem um sujeito que diz que não vai aceitar ser vacinado, ele diz assim, you won't pick on that knee, falando do, que o professor esse do Kenneth Branagh, do Victor, estava prestes a vacinar ele, ele diz, você não vai fincar esse negócio em mim. E quando o, e a resposta do professor é, eu vou sim, it's the law. Quer dizer, isso é a lei, isso é o direito. E aí, nesse momento, o sujeito reage e dá uma facada nesse professor e cria a situação de um cadáver que vai ser usado pelo Victor para retirar o cérebro e poder construir a criatura. Então, nesse tipo de cenário, digamos, cinematográfico e fictício, porque é uma obra de ficção, retrata várias situações que a gente sabe da história, como a revolta das vacinas, a que as pessoas não aceitaram a vacinação e agora tem um discurso libertariano, pseudo-libertariano de alguns líderes políticos, incluindo o próprio presidente, de que as pessoas não podem ser obrigadas a serem vacinadas e alguns argumentam, na minha opinião, com uma dose de razão de que isso é uma discussão que está desviando o foco até do que é relevante no caso da imunização, por exemplo, para a Covid quando ela surgir. Mas, enfim, eu queria entender, Marcelo, se, no caso, tu estás pensando a compulsoriedade, numa situação, claro, não é uma situação de forçar o cara e pegar pelo pescoço e vacinar, mas sim impedir ele de concorrer ao cargo público caso ele não receba um melhoramento humano. Então, assim, é uma condição para que ele concorra ao cargo público ou assuma o cargo público nesse cenário futurístico, da filosofia do futuro, como diz o João Carlos Monotor, que ele teria que se submeter ao melhoramento humano. É isso? Mas, se é isso, isso seria mais semelhante à obrigatoriedade, não à compulsoriedade no conceito esse que apresentaram. tem alguém com o microfone aberto de alguma coisa? Pessoal, deixe o microfone desativado, por favor. É, não é a compulsoriedade nessa figura que você trouxe de pegar pelo colarinho e levar, obrigar o cara a fazer, mas é simplesmente o cumprimento de uma condição técnica, como ele cumpre hoje as condições de elegibilidade previstas no artigo terceiro, no parágrafo terceiro do artigo 14 da Constituição, que ele precisa ser brasileiro, que ele precisa estar alistado eleitoralmente, de que ele precisa ter uma determinada idade X para concorrer a um cargo Y, então, são condições técnicas e isso seria apenas mais uma condição técnica. nada além disso. Você quer se candidatar a algum cargo público? Então, você vai cumprir as condições de elegibilidade que constam no artigo 14 da Constituição da República. Eu acho bem simples. Entendi. Bom, obrigado, Marcele. Nós vamos seguir, então, a próxima apresentar é a Luciane. Eu que agradeço. A Luciane vai apresentar vai fazer uma apresentação cujo título é O Fenômeno da Vida segundo Hans Jonas. A Luciane já está aqui presente. Então, a Luciane, a combinação é 20 minutos de apresentação com uma tentativa de 10 minutos de debate. Luciane é aluna do curso de pós-graduação em filosofia na Unicinos, não é? Sim. Isso. Foi aluna no nosso curso de graduação também. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu elaborei algumas lâminas que eu vou projetar. Luciane, tu quer que a gente avise quando faltar cinco minutos ou tu mesmo controla o tempo? Eu agradeço se vocês me avisarem. Ok. Vocês estão enxergando os meus slides? Sim. Eu preciso colocar em tela cheia, eu imagino. Isso. Eu não sei se tu não tinha que ter colocado antes, mas eu estou do cara. Eu acho que tinha que ter colocado antes. Ó, deu. Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar todos os presentes e parabenizar os organizadores desse evento que tem uma temática bastante relevante para nós refletirmos sobre a atualidade do nosso contexto de vida e eu vou apresentar uma contribuição bastante modesta. Eu me proponho a falar sobre o princípio ou o fenômeno da vida, segundo Hans Jonas, e com essa comunicação eu saio um pouco da minha zona de conforto acadêmica, que é a fenomenologia do Russell, com a qual eu tenho um pouco mais de familiaridade e é claro que o Hans Jonas está também de certa forma inserido nessa mesma tradição, seja por razões metodológicas quanto por razões históricas, se é possível dizer isso, o que me leva a considerar alguns pontos da biografia dele, ele nasce em 1903, morre em 1993, sendo ele alemão de origem judaica, contemporâneo desse século, século XX, isso significa que ele conheceu diretamente as atrocidades da Alemanha nazista, ele se exila, ele sai da Alemanha, passa por diversos países, consegue posteriormente a naturalização estadunidense, ele leciona em uma universidade norte-americana, justamente onde a Hannah Arendt também atua, justamente com quem ele tinha uma relação de profunda amizade, e um ponto bastante interessante é que ele não só se exila durante a Segunda Guerra Mundial, como ele também opta por se alistar no exército britânico e lutar contra o exército de Hitler e a Alemanha nazista. Ele foi aluno do Husserl, do Heidegger e do Bultmann, que é um teólogo bastante conhecido da época, inclusive ele orientou a tese de doutorado do Jonas, e essa informação é bastante interessante para aqueles que já leram alguma obra do Hans Jonas, porque é possível a gente identificar que há uma grande erudição referente à filosofia da religião. Eu vou utilizar como base para essa comunicação as duas principais obras do Hans Jonas, principalmente essa, que é o Princípio Vida, Fundamentos para uma Biologia Filosófica, que é publicado em 1966, e primeiramente em inglês, justamente por conta da sua estadia nos Estados Unidos, e a minha proposta é, então, pensar nos fundamentos filosóficos do que, posteriormente, ele chama de Princípio Responsabilidade. Isso indica que, eu quero indicar, uma coisa que é bastante evidente, não é nada muito exegético, é que o Princípio Vida está diretamente ligado à fundamentação filosófica da sua bioética, e do que ele chama de Princípio Responsabilidade, que é, então, uma obra publicada posteriormente, em 1979, essa, sim, alemão, tem como subtítulo Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Então, já nas primeiras páginas do livro Princípio Vida, o Hans Jonas já indica claramente qual é o seu propósito na análise filosófica sobre a noção de vida, e nas palavras dele, então, se quisermos reduzir este livro à sua expressão mais simples, poderemos dizer que ele representa uma interpretação ontológica dos fenômenos biológicos. Então, de uma forma bastante resumida, com isso, o Hans Jonas está tentando reconciliar um dos clássicos problemas da filosofia, que é a dimensão de conciliação entre a dimensão normativa e a dimensão descritiva, ou a dimensão ontológica com a dimensão ética, que, segundo ele, há uma ruptura por conta do desenvolvimento das ciências naturais, e também de um elemento que já aparece na fenomenologia do Rússio, que é a questão da matematização do mundo da vida, e ele também pontua já inicialmente na sua obra qual vai ser o método filosófico que ele vai utilizar para fazer essa análise. E esse método inclui três dimensões principais, que é a análise crítica, primeiramente, em segundo lugar, é claro, não basta ter sido aluno do Rússio e do Heidegger, você precisa incorporar a descrição fenomenológica na sua análise filosófica, então, ele pontua a importância também da descrição fenomenológica, e, por fim, ele também utiliza a especulação metafísica nas palavras do próprio Jonas, apesar de meus principais instrumentos terem sido essencialmente a análise crítica e a descrição fenomenológica, no final, não receei envolver-me com a especulação metafísica, sempre que me pareceu necessário conjeturar sobre as coisas últimas, indemonstráveis, mas que nem por isso carecem de sentido. Um conceito, então, que é bastante central, tanto para esse nível da análise filosófica sobre a vida, quanto, posteriormente, para a análise ética, bioética, que está relacionada com o seu conceito de responsabilidade, é o conceito de liberdade, e que é um conceito que nós estamos acostumados na filosofia sempre ouvir, falar, sempre relacionado com o âmbito da filosofia moral e da ética. Para Hans Jonas, o conceito de liberdade pode ser pensado também a partir da dimensão orgânica das estruturas biológicas. Então, nesse sentido, ele expande a noção de liberdade para o campo da biologia e considera que a liberdade é o princípio que rege o desenvolvimento biológico. Nesse sentido, a existência orgânica é uma primeira forma de liberdade. E aí, nós poderíamos nos perguntar, mas que liberdade pode ser possível no âmbito dos processos químicos mecânicos? essa liberdade é justamente o que Hans Jonas chama de base ontológica para os fenômenos mais elevados, em que poderíamos aplicar o que é a liberdade. Outra dimensão conceitual que ele utiliza para fazer essa análise, que também é bastante comum na filosofia, é a dimensão de diferentes dualismos que são potencializados a partir do modelo interacionista cartesiano. Então, esses dualismos constituem as antíteses básicas que determinam a existência. Os dualismos são eu e o mundo que, no fim das contas, se convertem na divisão entre interioridade e exterioridade, forma e matéria, e o mais fundamental dos dualismos, e aí o Hans Jonas já mostrando a sua influência heideggeriana, é o ser e o não ser. Então, tão constitutiva para a vida é a possibilidade do não ser que seu ser é, como tal, essencialmente um estar suspenso sobre este abismo, um traço ao longo de sua margem. essa dimensão então do ser e do não ser nos leva a esses dois conceitos então, que é o conceito de vida e de morte, e é claro que o Hans Jonas está tentando fugir dos dualismos e de uma separação mais radical entre esses dois conceitos, ele está tentando justamente fazer o inverso do que outras propostas ontológicas vinham fazendo, a vida ela não pode ser dissociada da dimensão da morte nas palavras do próprio Jonas, a vida é mortal não apenas, não apesar de ser vida, mas precisamente porque é vida segundo sua mais primitiva constituição, pois a relação de forma e matéria em que ela se baseia é desta espécie revogável e inafiançável. e essa afirmação pode parecer bastante óbvia para muita gente, mas o ponto é justamente contrastar com as visões que antecederam essa proposta filosófica do Hans Jonas. Então, ele menciona o panvitalismo que vai ter como princípio fundamental a vida e, consequentemente, se a vida está numa posição de dominância ontológica em relação à morte, isso quer dizer que a posição panvitalista vai enfrentar o problema da morte, que é, então, justamente um momento que rompe com esse princípio fundamental da vida. Se tudo é vida, então, como explicar a morte? Então, uma forma dos panvitalistas lidarem com esse problema da morte é justamente o culto aos mortos, na tentativa também de estender, de certa forma, a vida, enfim, a partir de uma questão ritualística. E um movimento que vai fazer, na verdade, um movimento inverso é o panmecanicismo, que vai, então, enfrentar justamente o problema contrário, que é o problema da vida. Uma vez que nós estamos no âmbito da matéria pura, parece mais facilmente explicável a morte a partir da falência das estruturas biológicas e fisiológicas, do que propriamente explicar a vida na sua origem e mesmo na sua dimensão teleológica. Outro elemento bastante importante para nós pensarmos nessa fundamentação filosófica da vida é o materialismo moderno, que está sempre colocado na filosofia como sendo oposto ao idealismo e nós também estamos muito mais acostumados a ouvirmos a associação do idealismo ao cartesianismo como uma consequência direta desse modelo interacionista do Descartes, mas o Hans Jonas reforça que o materialismo é também uma variante direta do dualismo cartesiano. Então, nesse sentido, ele herda a visão dualista da vida, desculpe, várias visões dualistas, dentre elas a relação entre vida e morte, alma e natureza, alma e corpo, e para Hans Jonas essa é a posição mais interessante da ontologia moderna, justamente porque possibilita a colocação do problema ontológico a partir do encontro com os outros corpos, possibilitando o reconhecimento dos limites acerca do problema da vida. então aqui ele está trazendo outro elemento que também é importante e que suscita debates acalorados no interior da fenomenologia, principalmente na fenomenologia originária, que é a russeliana, e as acusações de que a fenomenologia do Russell é uma reedição do idealismo tradicional filosófico e que rejeita o corpo. então o Hans Jonas está se posicionando dizendo que o corpo possui um papel central na ontologia, na sua ontologia, e por outro lado a posição idealista, e aqui eu reforço que esse idealismo é o idealismo da tradição filosófica, não é propriamente o idealismo transcendental de Russell, e aqui eu já me posiciono, mas essa é outra discussão, o idealismo não vai enfrentar nenhum desses problemas, seja o problema da morte, seja o problema da vida, porque uma vez que ele nega a corporalidade, a partir da corporeidade é possível também então nós pensarmos um conceito que é bastante importante para as ciências naturais, que é o conceito de causalidade, uma vez que a causalidade ela pode ser pensada a partir da corporeidade. Outro conceito importante, aqui eu estou tentando seguir uma ordem de fundamentação, é o conceito de natureza, e aí especificamente conceito de natureza a partir da sua formulação moderna. Então, ele vai mostrando uma diferença histórica em relação a essa noção de natureza, primeiramente nós consideramos o panteísmo que defende a ideia de um cosmos que é vivo e autocriado, e aí implicitamente está sendo defendida a ideia de que há uma superioridade da causa sobre o efeito. Posteriormente há a visão deísta, que é uma precursora histórica do ateísmo, ou talvez um teísmo já naturalizado, que vai propor uma explicação da natureza a partir da visão metafórica do relogioeiro, no sentido de que, uma vez criada à natureza, ela posteriormente segue o seu próprio mecanismo de funcionamento sem que seja propriamente necessário qualquer tipo de intervenção divina. Então, o Hans Jonas pontua que há, então, uma ruptura no contexto da modernidade em relação à natureza e essa ruptura está diretamente ligada com a rejeição pela teleologia. Obrigada. O conceito de natureza moderno não pode ser associado a essa diversidade com causas finais. O modelo mecanicista moderno de natureza vai utilizar estruturas prontas, então, nesse sentido, não há também a mesma preocupação em relação a explicar a origem da vida, justamente porque esse modelo mecanicista vai utilizar concepções já herdadas da tradição como sistema solar, corpos de animais e vai haver, na verdade, uma mudança em relação a essa concepção de origem, onde não vai mais haver aquela mesma relação de superioridade da causa sobre o efeito e é o que Hans Jonas chama de inversão na dinâmica temporal do ser. Agora, sim, a dimensão da teoria da evolução é uma dimensão revolucionária que não pode ser ignorada, ainda hoje influente, claro, muito embora os biólogos já tenham mais conhecimento do que Darwin tinha no momento da sua formulação teórica, então, a teoria da evolução está ligada com a origem das espécies de Charles Darwin, onde ele vai pensar numa ontologia física pontuada pela noção de que uma espécie é uma estrutura orgânica que mantém a sua identidade por um tempo, por uma questão momentânea e o princípio orientador é justamente o efeito cumulativo de mutação hereditária, que é o que Hans Jonas chama de um vir a ser das espécies. Então, há uma clara rejeição da proposta platônica das essências imutáveis, então, a teoria da revolução faz uma crítica direta ao platonismo, justamente porque o seu princípio, um dos seus princípios fundamentais é essa a existência de um fluxo que é contínuo e é contingente, não mais necessário. Como diz Hans Jonas, efetivamente, foi a teoria da evolução de Darwin que, ao associar a variação aleatória com a seleção natural, conseguiu banir da natureza a teleologia. A finalidade, tornada supérflua até mesmo para a história da vida, retirava-se inteiramente para a esfera da subjetividade. Então, eu acho interessante pontuar que o Jonas está escrevendo esses conceitos de estágio inferior e estágio superior entre aspas, justamente porque, na biologia, sendo o princípio fundamental a adaptação, o conceito de evolução pode, muitas vezes, ser tomado de forma equívoca, considerando que há necessidade da passagem de um estágio que é considerado inferior para um estágio superior, quando, na verdade, não é exatamente esse o princípio fundamental que está por trás do conceito de adaptação, uma vez que, em alguns casos, é necessário para essa, que, de fato, a adaptação seja bem sucedida, que haja um processo de simplificação da estrutura biológica dos corpos. Então, não há, não há necessariamente essa ideia de que evolução seja uma progressão de um momento simples para um momento mais complexo. ele não, o Hans Jonas não está propriamente fazendo essa análise, o que ele está fazendo é dizer que os estágios considerados como superiores, eles são, não são a meta da natureza, eles são um estágio que é contingente, embora a sua realidade biológica seja necessária. O conceito de biologia filosófica é importante, então, para a gente pensar sobre a vida, nós já podemos encontrar uma tentativa de formulação de uma biologia filosófica no pensamento do Aristóteles, a partir do De Anima, onde ele vai defender, então, que a vida orgânica é pensada a partir de uma relação hierárquica entre os diferentes tipos de vida, da mais simples à mais complexa, e para Hans Jonas, então, há um equívoco em isolar o humano do resto da natureza, o seu projeto ético é fundado por uma biologia filosófica, na medida em que o ser deve ser considerado a partir da sua totalidade, e o que ele chama de totalidade é há uma relação indissociável entre mente, organismo e natureza, e aí aqui, mente não é unicamente a mente humana, mas ela pode ser estendida para outras modalidades de vida, como animais, enfim, o princípio vida, então, finalmente, quanto? Três minutinhos para terminar, então. Tá, consigo. Chegando, então, já quase na conclusão, o princípio vida, o ponto é que o problema da vida precisa ser pensado a partir do todo, para além da dicotomia materialismo-idealismo. O mundo dos valores precisa ser reintegrado ao mundo natural, ser em sentido biológico, sem uma hierarquia entre as diferentes modalidades de vida, como estava pretendendo Aristóteles e outros pensadores, nós precisamos, então, ampliar a dimensão da vida para além de um mero presente, para projetarmos para a existência futura, inclusive. A bioética, nesse caso, aplicada ao Umwelt, que é um conceito também da fenomenologia, aparece em Diltai, primeiramente, e, então, a ética da responsabilidade faz uma crítica ao antropocentrismo, como vai reunir elementos justamente de dois autores que são sempre pontuados como defendendo posições antagônicas, o que de fato é verdade, mas Hans Jonas vai tentar unir elementos da filosofia do Aristóteles com a de Kant, ele vai considerar uma extensão do altruísmo para além da comunidade humana, vai pensar a vida a partir do desenvolvimento técnico, científico e da sua tendência à objetivação da vida, aí incluindo elementos que estão relacionados com a biotecnologia, com a manipulação genética, com a cibernética, a responsabilidade é, então, vinculada à manutenção da vida no planeta, nós temos que ter sempre essa questão da importância da consciência de que a natureza não possui recursos inesgotáveis, e ele também formula a dimensão de uma heurística do medo, que o medo da aniquilação pode funcionar como uma tentativa também de fazer com que haja essa consciência e não deixa de ser também uma forma de associar a vida sempre sob a perspectiva da morte e o medo da inexistência. Essas são as minhas referências, desculpem por ter cedido um pouco o tempo. Obrigada. Bom, obrigado, Luciane. Eu tenho 30, na verdade, a gente começou um pouco depois das 10 horas, mas a gente vai precisar seguir a nossa programação. A gente poderia ter cinco minutinhos para não passar demais para comentários ou perguntas à Luciane, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário a fazer. Luciane, no início, na primeira slide que tu apresentaste, tu comentaste que o Ranzionas pensaria em entender a liberdade como algo que faz parte do fenômeno, no caso, do fenômeno da vida, que a liberdade estaria inserida em todos os processos, no caso físicos, inclusive, eu entendi. Claro, eu não simpatizo com isso, eu acho que a liberdade é um conceito da filosofia política, mas, portanto, ela exige um tipo de organização social como a nossa, humana. Mas, isso me lembrou, trocando os termos, do que Schopenhauer diz sobre a vontade, que talvez também seja uma forçação de barra do Schopenhauer, mas a ideia, o Leoncio, meu aluno da graduação que apresentou esse semestre do Schopenhauer, ele marcou um pouco essa visão do Schopenhauer de que a vontade cega e irresistível comanda o universo. Me pareceu semelhante a ideia da liberdade do Jonas, não te parece ou teria muita diferença? Olha, eu admito que eu não sei se eu compreendi exatamente o que ele quer defender com essa atribuição da liberdade também para esse nível da vida orgânica. eu acho que o fato de eu estar lendo um pouco alguns cognitivistas atualmente me fez fazer uma associação um pouco não me parece que nós ao pensarmos a liberdade nesse nível orgânico e biológico nós estejamos nesse mesmo nível de uma liberdade mais teoricamente elaborada que é o caso das teorias morais e da ética mas me parece que há uma liberdade no sentido de intenção que eu acho que inclusive o Daniel Dennett utiliza essa dimensão dos sistemas intencionais é claro que eu também estou forçando a barra aqui porque são coisas diferentes mas é que no fim das contas essa extensão que o Hans Jonas propõe para esse para todos os tipos de vida eu acho que os cognitivistas e o Dennett ele faz um pouco disso também nós temos que ter essa postura intencional em relação aos outros as outras modalidades de consciência nós temos que presumir de forma nós temos que considerar que há que outros seres também possuem consciência então para isso ele vai dizer que há uma intenção nesse nível orgânico e biológico os corpos as moléculas enfim mesmo a mente humana que não era tão desenvolvida nem sempre teve a mesma complexidade por uma perspectiva evolucionista sempre há uma intenção de movimento mesmo que em nível comportamental quando a gente fala sujeito tem a intenção de fazer tal coisa parece que é algo mais deliberado algo muito mais elaborado mas em nível biológico a intenção também é possível num âmbito comportamental e isso nos leva a uma outra discussão mais complexa envolvendo a questão da filosofia da mente mas essa eu até li algumas coisas sobre uma possibilidade de análise de filosofia da mente na filosofia do Hans Jonas e parece que ele está fazendo um movimento muito parecido em defender a possibilidade de estendermos a ética para esses corpos passa também por essa questão da filosofia da mente então mesmo que não seja no mesmo nível não me parece que é isso que ele está querendo fazer que é equiparar o conceito de liberdade nesses dois níveis Deu, deu, deu para entender Obrigado Luciane, obrigado pela apresentação Posso fazer só uma perguntinha? Pode Oi, Luciane Tudo bem? Olá, tudo Obrigada pela sua fala foi super legal Me ajuda a pensar se você fala numa extensão de mente essa compreensão de mente não só tendo como o ponto referencial o ser humano mas um alargamento do conceito para que se estenda a Posso falar a tudo? Pode Qual seria o limite no seu entendimento qual seria o limite para uma delimitação ética? Aonde que a gente qual seria o limite para a gente traçar considerações éticas levando em conta esse alargamento a gente pode chegar nas nas bactérias por exemplo numa intencionalidade das bactérias para traçar uma delimitação ética? Bom, essa é uma ótima pergunta não sei se eu tenho condições de respondê-la mas eu acho que o Hans Jonas nos dá alguns elementos que nos permitem pensar um pouco nessa questão sobre a ética e essa questão sobre a filosofia da mente ela é uma parte da sua análise bioética não é que ele está querendo dizer que tudo que para todas as coisas para as quais nós vamos direcionar a responsabilidade ele não está querendo dizer que tudo é dotado de mente mas o ponto que deve funcionar como um elemento norteador é justamente talvez esse tensionamento entre a filosofia do Aristóteles e a do Kant ele vai ponderar que há necessidade de nós sempre agirmos a partir de uma prudência mas também ele vai pensar que há necessidade de um imperativo só que esse imperativo categórico não é mais o mesmo imperativo kantiano é um imperativo que tem que ser pautado pela vida enquanto elemento fundamental então a responsabilidade está deve ser pensada a partir do imperativo de que nós temos que agir no sentido de que a vida sempre seja preservada então essa é uma pergunta bastante interessante talvez é claro que daí a gente pode entrar em diversas outras questões do nível do desenvolvimento genético de diversas questões então eu acho que o elemento principal é a questão da prudência em relação a todo esse desenvolvimento tecnológico que pode causar a falsa impressão de que nós estamos numa sociedade onde não há inesgotabilidade de recursos como se nós vivêssemos num eterno presente então a ideia é fazer essa projeção também pensar nas nossas ações atuais aplicáveis a casos particulares mas tendo em vista inclusive as gerações futuras então sempre tendo como pano de fundo que não há mais essa visão hierárquica eu sei que entrar nesse debate sobre esses micro-organismos isso também deve ter uma relação direta com experimentos de laboratório todas essas coisas e o ponto central é a questão da prudência avaliar se as nossas ações preservam a vida inclusive as gerações futuras foi uma pergunta complexa muito obrigada obrigada ótimo ótimo obrigado Luciane obrigado Marcelo pela pergunta vamos seguir então agora a gente vai ouvir a apresentação do professor Clóvis Guedra o Clóvis Guedra é coordenador do curso filosofia da Unicinos e também aluno do nosso curso pós-graduação e nível de doutorado título em tempos de cindelio cuidado para além da estética do corpo e inflexões éticas em Kierke então vamos seguir com 20 minutos e uma tentativa de 10 minutos de debate e eu vou peço para que o pessoal também ajude o Clóvis na verdade sempre seguir 10 e 39 10 e 40 então a gente está atrasado um pouquinho o que significa que a gente vai terminar a gente termina 20 minutos às 11 a gente dá 10 minutos então eu estou considerando que a gente está 10 minutos atrasado vamos tentar seguir nesse ritmo Clóvis Clóvis verdade obrigado bom dia muito prazer estar com vocês bom aqui e eu tenho uma apresentação que eu gostaria de trazer para vocês eu não preparei o powerpoint que nem a Luciane mas a questão é que eu gostaria de passar um texto reflexivo com você eu peço que alguém 5 minutos antes das 11 me avise tá certo eu vou avisar pode ficar tranquilo tá bom muito obrigado então bom em termos de sindemia o cuidado para além da estética do corpo inflexões éticas em kirker eu digo que quando eu entrei em contato com esse termo um tempo atrás eu conheci o termo enfim e eu achei bem interessante trazer ele dentro dessa perspectiva do encontro de filosofia aqui do coloquio de filosofia e medicina porque eu acho que ele traz uma uma conjeção uma conjetura muito interessante né e essa comunicação então ela tem por objetivo na verdade flexionar a ideia de que o enfrentamento da crise sanitária não é possível na nessa nesse enfrentamento não é possível desdenhar do fato de que para além da estética a cura perspectiva também a extensão da saúde em sua dimensão ética né algo muito claro e fácil de entender mas o conceito biomédico é sindemia corrobora com isso e reconceitualiza a doença incluindo ela também dentro de um contexto biossocial nesse recorte insere-se a atualidade a pertinência lógica do pensamento de Söger Kirchner este ao escrever sobre a necessidade de agregar a ética à estética motiva o leitor a uma tomada de consciência sobre como vive a sua vida e tal indagação socrática aponta para que o indivíduo também perceba a exiquidade de um viver sem interioridade para então chegar a um ponto de inflexão no modo de viver e qualificando a vida numa nova perspectiva de vida bom para a definição de sindemia usei alguns textos mas peguei basicamente o texto de Meryl Charles Singer e de Scott Claire Sindemics and Public Health Reconceptualization Disease in Biosocial Comments ele está disponível na internet e ele é um texto que traz os princípios desse termo afinal de contas foi Meryl Charles Singer que punhou esse texto o neologismo sindemia então ele foi criado a partir da agluticinação dos termos sinergia né e epidemia ou seja uma sindemia se forma a partir da interação de duas ou mais doenças né em um contexto social nocivo à saúde pública dessa forma ele impacta de uma forma mais severa sobre o espaço e a população nela presente o conceito então ele surge a partir da necessidade de se encontrar uma definição mais precisa já que os termos até então existentes como epidemia endemia pandemia comodidade outros não abarcam a ideia relacional entre epidemia e sinergia para aprofundar o entendimento conforme diz Singer né sobre Singer né sobre o comportamento e as consequências do vírus no mundo tá Singer ainda né e Clark eles formulam a ideia de que o impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que de alguma forma aproximam das enfermidades ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto e Singer numa entrevista na BBC News Mundo que é um serviço espanhol da BBC ele diz que vemos como ela interage com uma variedade de condições pré-existentes diabetes câncer problemas cardíacos e muitos outros fatores e também vemos uma taxa desproporcional de resultados adversos em comunidades desfavorecidas de baixa renda e de minorias étnicas fechadas né então o conceito ele surgiu é quando Singer e seus colegas realizavam uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o uso de drogas em comunidades desprovidas socioeconomicamente em seu artigo Sindemias e Saúde Pública né que foi publicado em 2004 em Medical Anthropology Quarterly Singer e Clare eles afirmam que na medicina cuja nosologia tendeu a dominar a concepção de doenças na saúde pública a ordem a ambiguidade e a nebulosa complexidade da natureza por meio do conceito de doença né fecha aspas sendo que essa é um modelo explicativo segundo Byron Wood vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde a OMS disponibiliza em seu site a classificação e as estatísticas sobre as doenças os problemas relacionados com a saúde no mundo no entanto né Singer afirma que a prática normal abre aspas a prática normal em biomedicina seja em suas capacidades diagnóstico pesquisa ou tratamento e aqui eu grifo é guiada pela conceitualização conceituação das doenças como sendo entidades distintas discretas e disjuntivas que existem em teoria separadas de outras doenças bem como dos grupos e contextos sociais em que elas são encontrados fecha então seguindo esses dois autores né e esse texto mostram que existem outras alternativas de conceitualização do termo doença como por exemplo né que eles defendem a abordagem biocultural crítica e essa trabalha em uma nova síntese biocultural para as ciências sociais e que está empenhada em identificar e compreender as interconexões determinantes entre problemas graves de saúde a compreensão das pessoas que sofrem com a enfermidade da comunidade das doenças das enfermidades né em questão e as forças sociais políticas econômicas relevantes em jogo e em grande medida como resultado dessas três influências né abre aspas as condições ambientais que podem ter contribuído para o desenvolvimento de problemas de saúde a função de conseguir abarcar essa conjuntura dialética complexa os adeptos da antropologia médica crítica que se expandiu nos Estados Unidos nos anos 1980 introduziram o conceito de sindemia como um novo termo para se compreender epidemiologia e saúde pública assim já nesse artigo que eles já foi referido acima o SINHER e o CLERICS põem três níveis onde o termo sindemia é compreendido então ele é percebido em primeiro lugar como a sindemia ela está no nível de população é um dos níveis que eles mostram nesse sentido o termo sindemia ele se refere a duas ou mais epidemias coexistentes interagindo de modo sinérgico e o resultado disso é uma carga excessiva de enfermidade sobre determinada população essa razão do conceito sindemia incluir todas as consequências das interações biológicas presentes nas condições de saúde e como o primeiro exemplo dito temos o fato descoberto por pesquisadores que a co-infecção do HIV e do MTB que é também conhecido por bacilo de cor e é uma espécie de bactéria patogênica e agente causador da maioria dos casos de tuberculose para quem aqui não é da área médica então ele aumenta a imunopatologia do HIV e acelera a progressão prejudicial da doença um outro exemplo que a gente vê e pode ser percebido na sindemia em nível de população nós encontramos numa pesquisa da Rosaline e da sua equipe de pesquisadores esses constataram que o aumento da violência está associada ao aumento da gravidade e das ocorrências de asma entre crianças que moram em centros urbanos ou seja a constatação é que crianças expostas a um entorno de violência onde escutam tiros de arma de fogo percebem a presença de cenas de violência física por exemplo tem duas vezes mais chance de necessitarem usar medicamentos broncodilatadores para asma e estiar seguindo a sindemia como sinergismo biológico é o segundo ponto central no conceito de sindemia está o fato de que quando duas ou mais co-infecções ocorrem é possível se constatar a interação biológica e isso Singer e Claire eles mostram dizendo que a natureza dessa interação pode variar e não precisa existir interação física direta para produzir consequências novas ou ampliadas para a saúde por exemplo alteração bioquímicas ou danos aos sistemas orgânicos causados por um agente patogênico que pode facilitar a disseminação ou impacto de outro agente no entanto é importante notar que foi constatada a interação direta que chama a atenção incluindo mistura de genes entre agentes patogênicos nesse sentido eles salientam por exemplo que em pesquisa sobre doenças humanas feitas por Jonathan McClure e Gerald Wreck eles identificaram uma sinergia letal e abre astas entre o vírus influência e o pneumococcus que provavelmente é responsável pela elevada taxa de mortalidade por pneumonia bacteriana secundária durante epidemias de influência digno de nota é bom salientar também aqui e é o fato de que o interesse na sinergia viral e bacteriológica data de 1918 na epidemia do tempo da epidemia do influência espanhol quando esforços foram feitos para examinar a interação biológica entre o vírus influência e a bactéria em animais especificamente porcos e ratos por fim a sindemia em seu contexto social além de estruturarem e compreenderem a razão da existência de mais de uma moléstia em determinado local ou grupo populacional estabelecendo os processos de sinergia biológica entre patógenos co-residentes o termo sinergia igualmente aponta para uma importância determinante nas condições sociais na saúde dos indivíduos de populações em tais condições sociais o impacto da co-infecção viral é imediato em quatro aspectos pelas características biológicas do indivíduo pela idade do paciente pelo estado nutricional e pela acessibilidade a cuidados médicos é por essa razão que Paul Farmer ele enfatiza a importância de se estudar e compreender o contexto sociopolítico dos doentes tomemos a dobertuculose que se mantém persistente em países pobres e seu ressurgimento entre populações pobres de muitas nações industrializadas dizem os autores não conseguimos aqui compreender abre astas os padrões que possibilitam na sua ocorrência nos Estados Unidos por exemplo aflige as pessoas em abrigos para sem teto e quem está na prisão se não entendermos que as forças sociais que vão da violência política ao racismo sejam encarregadas como patologias individuais nós não compreenderemos essa questão sindêmica ou seja no contexto social a complexidade da questão imposta exige que a pesquisa biomédica trabalhe alinhada a economia a antropologia e a filosofia moral que já a ética falta essa vida da população também os estudos nesse sentido dessas equipes com Singer e com Clark apontam que viver na pobreza aumenta a probabilidade de exposição às bactérias que causam tuberculose visto que classes desfavorecidas socialmente tendem a viver em habitações mal ventiladas e sem uma superlotação no caso assim no que se refere ao conceito sindemia refere-se a duas ou mais epidemias de doenças ou problemas relacionados à saúde que se unem no contexto de condições socioambientais vou pular um pouco aqui bom Osmar Hiram e Homer Atas Sindemics of Synergies e Epidemics demonstram a sinergia e a interação também dinâmica que o conceito sindemia contempla algo não é possível de ser abarcado por termos técnicos até então utilizados e a partir disso igualmente certificam a importância das ciências sociais para a área da saúde bem como os conectores éticos aí estabelecidos nessa dimensão o ser humano passa a receber o merecido olhar como ser existente e que vive sua existência dentro do espaço sindêmico assim uma breve exposição sobre a importância dos dois conceitos em Kirchner a estética segundo o filósofo dinamarquês Sir Kirchner é a segundo filósofo então dinamarquês né a estética e a ética dimensionam a existência onde uma pessoa se movimenta e vive qualificando o seu modo de existir esse mesmo filósofo nomeia esses espaços etapas ou dimensões onde o ser existente se move ele chama isso de stadior normalmente traduzido por estádios ou estagios na língua de Camões são três segundo aquele que é dos estádios o estético o ético e o religioso interessante interessante aqui para nós agora os dois primeiros a fim de desenvolver o que o título se propõe no primeiro estágio que é o estágio da existência do existente o estágio o estágio básico ou estágio também pode ser chamado onde todos se encontram ele depende de como a pessoa vive a sua existência para Kierkegaard no estágio estético o ser humano não está de certo e nem motivado a procurar por refletir sobre a sua existência sua vida e sobre o modo de viver a sua vida a velocidade o imediatismo e o prazer imediato são atônica não há nada que indique relacionamentos comprometidos com outras pessoas pois tais relacionamentos são desinteressantes já que são frutos de uma interioridade que no estético não há uma interioridade não percebida e muito menos desejada já que toda e qualquer reflexão que conduz a uma interioridade reflexiva é evitada pela celeridade premência e brevidade a fim de levar seu leitor a compreender o estágio estético dinamarquês fez uso da pseudonimia o intuito de evitar que ao ler seus livros e ensinamentos as pessoas associem a pessoa de Kierkegaard aquilo que está lá dentro relacionado então cada um tem que ter o seu próprio caminhar já que a vida de cada um é a sua própria vida assim no estágio estético Kierkegaard demonstra que o ser humano se abandona ao imediatismo simplificando sua vida e não optando por realizar a partir de uma reflexão uma passagem para um comprometimento com a sua própria vida com isso ele responde aos seus sentidos básicos e imediatos na alternativa no livro de Kierkegaard ele diz o seguinte cito o ponto é a perspectiva e a atitude que dominam a vida da pessoa as resoluções e decisões que ela toma ou deixa de tomar o uso que ela dá a seus talentos os fins aos quais ela serve o grau de autoconfiança que ele assume e o quanto seu pensamento é voltado para dentro em subjetividade ao que um Reichmann que é um estudioso de Kierkegaard diz que o elemento estético é aquele para o qual o homem é imediatamente aquilo que é o elemento ético é aquele para o qual o homem se transforma no que se transforma nesse campo e passando temos dois minutos passando para o estádio ético uma influência ética para Kierkegaard chegar a essa fase da caminhada quando ele se dá conta de que não pode seguir como está o estádio estético ou como a pena de Shakespeare registrou há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia não é possível voltar atrás é necessário avançar qualificando a existência num caminhar ético esse caminhar ético ele vai ser colocado dentro de uma perspectiva de um olhar com responsabilidade para a sua e para as pessoas que cercam essa pessoa e para além da estética nesse sentido agora é necessário começar a estabelecer os nexos apresentados nas telhas abertas acima lembrando que no estádio estético onde a preocupação pelo outro como tal inexiste quando o tema é sindemia a questão objetivada pelo conceito interpõe imediatamente uma inflexão ética suplantando a visão puramente estética razão disso é clara o olhar da alteridade exige comprometimento com o outro portanto ético no próprio termo sindemia como já visto está contida a ideia de não ser possível pensar o termo fora de uma concepção ética que busca compreender a complexidade na situação onde vivem e convivem seres humanos dialogar e compreender diversas etapas da vida atestam uma superioridade reflexiva superioridade essa que diz respeito à responsabilidade de todos os atores envolvidos e concluo por isso em tempos de sindemia o cuidado para além da estética do corpo existem inflexões que ultrapassem o que é estético em direção àquilo que é ético comprometimento consigo mesmo e com a vida e a existência de todos existem já que o Heichmann o elemento ético é aquele para o qual o homem se transforma no que se transforma muito obrigado acho que cheguei nas onze horas obrigado Clóvis fosse britânico bom nós temos então como combinado um tempo para debate e como eu tinha estabelecido até as onze e dez com o nosso atraso de dez minutos nós temos um bom tempo para debater com o Clóvis comparado com o que a gente acabou tendo aos presentes então oportunidades de perguntas e comentários Marcele está se apresentando? estou sim Oi Clóvis Oi Marcele tudo bem? tudo obrigada pela sua fala muito enriquecedora e eu confesso que não domino o tema para debater com você mas eu quero expressar aqui uma curiosidade me chamou muito a atenção o exemplo que você deu das crianças que são expostas a cenários mais violentos e que desenvolvem ou apresentam algum tipo de patologia respiratória para a gente ser um pouco mais genérico e eu queria saber se você acha que essa esse movimento sinergético né se é que a gente pode chamar assim tem alguma implicação com a teoria da causação descendente que a gente filosofia da mente me fazendo um pouco mais entender né a causação descendente é exatamente essa expressão orgânica que seria sofrida pelo organismo em função do ambiente externo diferente da causação ascendente que é o movimento de dentro para fora né certo é interessante essa pesquisa que foi apresentada né e essa questão das relações com as crianças me chamou muito atenção porque eu trabalhei um tempo e isso me causou uma coisa me causou um estranhamento né porque eu nunca tinha visto isso assim essa relação de trabalhar com uma sociedade uma coletividade carente em Porto Alegre um tempo atrás eu trabalhei lá lá no Morro da Cruz fui né trabalhei lá com pessoas que têm uma dificuldade social bastante grande né principalmente com relação a a questão da violência né eu trabalhava dentro de uma área de educação obviamente mas isso tudo afetava a gente e e haviam pessoas que assim um grande número de pessoas que tinha vindo morar lá que era de comunidades rurais e tinha mudado para Porto Alegre acabou lá né e as crianças tinham um problema de asma né ou de ronco né como eles chamavam também e essas essas crianças elas eles explicavam assim que parece que quando vinham para a cidade tinham ficado mais fracas famílias porque lá no campo nunca ninguém teve problema disso e agora de repente meus filhos ou meus netos muito interessante isso e Marcelo e por que que eu falo isso porque quando eu vi essa questão da sindemia né e esse essa pesquisa que estava sendo feita com nos Estados Unidos claro em relação às crianças que moram na cidade eu associei logo com aquilo que eu tinha visto lá né eu já não estava mais trabalhando lá no nessa comunidade mas era muito interessante porque eu comecei a entender olha uma história que é explicada cientificamente por que que isso está acontecendo né e eu inclusive voltei lá para a comunidade lá tem pessoas que estão trabalhando nessa nesses projetos ainda e eu falei para eles para verem com as pessoas até conversarem com médicos né ou pessoas que estão na pesquisa da biomedicina para falarem sobre essa pesquisa e sobre essas questões que estão lá ligadas a essas crianças né e principalmente crianças agora já são adolescentes que desenvolveram essas essas síndromes né ou essas patologias vamos dizer e eu tenho visto e eles estão trabalhando né eu sei disso é que eles estão estudando isso e realmente a questão é orgânica né e são famílias todas elas são famílias que estão num ambiente onde os tiros eu me lembro quando eu ia lá era frequência a gente está e o pessoal às vezes estava assistindo um jogo de futebol descarregava uma arma outras vezes a gente não sabia porque que estavam dando tiros e muitas vezes a gente sabia que era tinha correria na rua a gente sabia que era o tiroteio estava correndo solto porque questões realmente de de busca de né violência pura lá né lá dentro era uma é uma comunidade extremamente difícil mas na verdade vejam o lugar era controlado pelos pelos bandidos né tanto que eu só entrava lá conseguia entrar o ônibus chegava até a entrada da comunidade vinha um menininho tinha uns oito nove anos com uma arma na mão entrava no ônibus e as pessoas que estavam lá que eram permitidas a entrada a gente entrava junto com ele né então vejam essa as crianças moravam lá dentro né e naquele tempo eu achava que isso estava ligado com falta de condições sociais obviamente mas principalmente porque não tinha acompanhamento médico né os pais não levavam os filhos para fazer as consultas de rotina né então eu entendi isso mas depois a questão essa questão da pandemia sim eu acho exatamente com esse esse ponto né que está aí levantado não sei se eu te respondi Marcella não claro que respondeu eu só vou dar uma sequência assim que a gente ainda tem um tempinho rápido para dizer que assim algumas áreas da medicina eu vou até me arriscar dizer que uma área até mais generosa né já trabalhava com essas possibilidades já há algum tempo né na expressando como somatizações por exemplo nas áreas de psicologia de psicanálise a gente também trabalha bastante com isso é mas agora na filosofia da mente a gente se atendo ao conceito de de causação principalmente esse causação descendente não há assim uma e nem se espera né filosofia mas não há uma uniformidade né você vê se o pessoal está discutindo muito isso ainda o Bennett do Damasio o Surly já discutia isso né ainda é uma coisa que está muito solta ainda né ainda não ainda é uma discussão muito atual e agora você traz esse conceito de sindemia né que vem voltando o olhar da gente para isso Marcele também nesse sentido sindemia não é um não é um conceito tranquilo para toda a área médica né eu acho que aqui o Marco Antônio tem uma sim um protagonismo bem maior do que a gente por ser médico estar na área médica né mas pelo que eu li as coisas também não é uma uma concordância com o termo porque ele realmente ele já está ligando são os os médicos pelo que que eu vi sempre nas minhas leituras sobre o tema né que me chamou a atenção é está ligado com médicos críticos né são é antropologistas eles estudam antropologia né numa perspectiva filosófica então veja eu eu vejo que o interesse para mim entra por causa da antropologia né e me busca me buscou o termo nesse sentido e eu me desafiei aí adiante por causa da questão agora do nosso coloquio né e isso é uma oportunidade de a gente também estudar e aprender mais sobre o termo mas pelo que eu vi até agora e tudo o que eu vi é uma é uma conversa que ainda está ocorrendo né e não é não é concordante com certeza sim assim porém a filosofia da mente também não é concordante pois é mas por isso que eu fiz a adjetivação talvez adequada ou não mas de mais generosos né que existe uma ala mais propensa a aceitar né mas concordância zero obrigada Clóvis é isso eu que agradeço bom acho que a gente já esgotou o nosso tempo eu ia comentar rápido agora vai ter que ser rápido sobre o conceito de sindemia não é um conceito que eu domino muito também eu sou da área clínica eu não sou da área da saúde coletiva e mas uma uma assim me parece que o próprio conceito de um fenômeno sindêmico não precisa ser necessariamente defendido por alguém que seja da linha da antropologia médica crítica por exemplo se eu entendo que uma epidemia não acontece sozinha né por exemplo a epidemia do covid-19 ela também promove mudanças e afeta várias a própria humana então nós podemos pensar que é um fenômeno sindêmico também assim como tu falaste na sinergia como acontece o exemplo da sinergia entre o vírus da influenza e o pneumococco então o fato de que uma doença como a influenza aumenta a incidência de pneumonia estreptocócica no caso a pneumocócica da mesma forma eu posso pensar num fenômeno sindêmico como os efeitos clínicos epidemiológicos e sociais que vem acompanhado de uma epidemia o foco na epidemia é um foco numa certa doença no caso covid-19 o foco pandêmico é a covid-19 no mundo inteiro sindêmico é tudo aquilo que acontece com manifestações em saúde e doença nas pessoas ou populações no momento em que uma certa epidemia tem acontecimento e por exemplo um problema que aconteceu que é um fenômeno que eu interpretaria como sindêmico por exemplo é o aumento da mortalidade por câncer durante a pandemia em função do fato de que as pessoas ficando isoladas e retardarem o atendimento em saúde poderia proporcionar em termos de piora no enfrentamento preventivo do câncer se vocês pegarem um comentário que o que o Ricardo fez o Ricardo no caso o Xavier fez quando na palestra do do Michael o Ricardo é um reumatologista um fenômeno que ele observou no contexto da pandemia de covid-19 foi que os pacientes com primeiramente os pacientes com doenças reumatológicas que fazem uso da cloroquina tiveram um problema por conta da falta da cloroquina no mercado ou do aumento do preço e depois passaram a ter problemas porque eles passaram a descontinuar o tratamento porque começaram a ficar com temor de que aquilo pudesse causar danos à sua saúde isso é um fenômeno eu chamaria de sindêmico usando o conceito que tu apresentaste ou seja o que a pandemia de uma doença causa sincronicamente em outros domínios e o outro problema é esse problema inclusive do que se preocupou até mesmo o governo e que leva o governo a defender inclusive que nós deveríamos ao invés de gerenciar a epidemia como diz o Ivan gerenciar deixar a epidemia correr para gerar uma imunidade de rebanho por uma preocupação com os efeitos sobre o emprego quer dizer uma abordagem viria de uma forma diferente ou seja nós temos que ter uma preocupação na linguagem do Ivan de gerenciar a epidemia e não gerenciar a morte mas ao mesmo tempo também gerenciar sindemicamente ou seja fazer não um gerenciamento da epidemia mas fazer um gerenciamento da sindemia que seria como conseguir ter uma abordagem sindêmica ou sistêmica que tenha os melhores resultados em termos de proteção das pessoas e da sua saúde no contexto da Covid talvez a gente não tenha tido sucesso em alcançar esse esforço de gerenciamento sindêmico por conta daquilo que o outro Ricardo o Kuchenberger falou ontem que é a fragmentação das políticas públicas ou seja os governos acabaram se fragmentando e não conseguiram alcançar uma unidade que teria sido necessária a gente já está com mais estourando cinco minutos dos estourados então eu vou interromper só me ocorreu não sei se se contribui esse livro aqui que tu conhece profissão médica aspecto social da doença não sei se tu conhece eu me lembrei dele na hora assim quando tu estava falando qual é o autor é o Elliot Freidson travou quando tu falou tem uma tradução eu não sabia que tinha tradução porque eu ouvo em aula e sempre falo do Professional Medicine é um clássico da sociologia da medicina do Elliot Freidson um sociólogo das organizações mais importantes dos Estados Unidos é bom que tu tem me mostrado porque eu não sabia que tinha tradução para o português bom nós vamos ter que interromper e vamos passar justamente para o Fernando obrigado Clóvis então pela apresentação e ilustrou nos iluminou com caminhos de estudo e pesquisa interessantes Fernando então a gente vai iniciar já com um novo atraso com isso a gente te dar o período até as 11 e 40 até as 2 e meia 15 e 20 não 11 e 40 não 11 e 35 eu aviso quando faltar 5 minutos tá então aí Fernando já está a apresentação entre pacientes humanos e não humanos diante do cálculo prioritário nos leitos de covid-19 vontade Fernando bom bom dia a todos a todas no fim o improviso deu certo com o Clóvis ele era para ele ser o primeiro do dia e passou a ser agora antes de mim e falou do Peter Singer questão do cálculos éticos e sobretudo com relação a pandemia aqui algo inédito para nós esse ano então assim a questão do conflito dos pacientes humanos e não humanos em relação a esse título que eu dei ele vai ser um pano de fundo mas ele é muito importante para nós justamente retirar e essa até foi uma até ontem eu perdi a fala do Michael mas depois a Bianca e a Marcele me deram a cola né de que ele meio que pressionou o pessoal para para colocar em prática a filosofia né e nada melhor que colocar em prática a filosofia dentro de aspectos de bioética e no caso aqui que eu vou tratar especificamente de ética prática vamos beirar o direito mas eu não vou passar para a linguagem dos direitos e vão ficar sim em cima de um cálculo e mais especificamente igualdade de interesses semelhantes que é o cálculo clássico do Peter Singer e a questão da abordagem do interesse temporalizado que é bem que ele é bem abordado pelo filósofo Jeff McMahon justamente para a gente tentar sim fazer um exercício e entender qual é o papel que os animais não humanos tem dentro dessa pandemia junto com nós né então esse problema o problema que ocorreu faz cerca de dois meses e ele ocorreu aqui no Rio Grande do Sul mas esse problema ele já tem conhecimento que ele já está acontecendo em outras cidades do Brasil e com certeza deve estar por outras cidades do mundo né em outros locais do mundo que é justamente a questão da a questão dos medicamentos estarem faltando em em situações de emergência né no caso então dois casos específicos que aconteceram no Rio Grande do Sul que foram no hospital de Novo Hamburgo e na cidade de Canoas isso está documentado em jornal e tudo que houve esse impasse com relação a falta de medicamentos para intubação dos pacientes com covid qual é a relação aqui a relação é que esses medicamentos são medicamentos em comum para a saúde humana para a saúde animal também que são ali medicamentos do tipo profonol diazepam lidocaína metadona morfina são todos de uso comum e não são discriminados para animais ou para humanos então a medicina veterinária e humana usa o mesmo tipo de medicamento e por consequência eles em tese vêm do mesmo local digamos assim né do mesmo local de compra aqui são quatro pontos que eu quero elencar então a questão dos hospitais municipais ou podem ser hospitais não só municipais mas de todo o Brasil ou do mundo que nem eu estava trazendo aqui a falta de medicamento para intubação impasse compulsório que vai ter como consequência responsabilidade moral então aqui a gente começa a fazer um cálculo que é o impasse compulsório foi o que aconteceu acho que especificamente em Canoas que a secretaria isso depois vou explicar que houve um acordo entre a secretaria estadual de saúde e o CRMV o conselho de medicina veterinária que era então fazer um pedido voluntário de doação voluntária às clínicas de medicina veterinária para ceder os medicamentos excedentes que essas clínicas poderiam ter em estoque então elas fariam uma doação voluntária e nisso para tentar equilibrar o grau de emergência nas vezes de covid então isso claro dentro do meio da causa animal da proteção animal e até mesmo do CRMV isso gerou um desconforto claro e óbvio porque a gente chegou a um risco de faltar medicação já para os humanos e também e daí a retirada de medicação já garantida para os animais não humanos é que eu não vou ficar chamando animais não humanos de humanos etc chamar animais e humanos então houve esse risco aqui a gente tem que entender o seguinte nós temos uma balança que a gente vai chamar de igualdade de interesses semelhantes e essa balança geralmente ela fica embaixo digamos assim vamos pensar em uma balança embaixo pesando humano e não humano ou 10 cães vamos falar em cachorros mas eu posso falar de todo tipo de animal mas especificamente das clínicas veterinárias a gente está falando de cão, gato talvez o cavalo vamos colocar aqui 10 cães e aqui uma pessoa a pessoa sempre vai pesar mais dentro do aspecto da moralidade mas vamos pegar essa balança vamos colocar acima e abaixo a responsabilidade moral ou responsabilidade moral no caso a gente vai trocar por agência moral ou pela ingerência do gestor público por que eu chamo atenção para a ingerência do gestor público porque no caso e isso até depois o Marco pode a gente pode debater e me corrigir um pouco essa questão da falta de medicação ela vem de um nível federal ela vem de um nível e a gente não vai entrar aqui em políticas em questões partidárias mas vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando vai vir dentro de uma perspectiva federal de que x medicamentos ou determinados medicamentos que não tem comprovação alguma no mundo inteiro já não tem comprovação alguma foi designado verba para suprir a suposta falta desses medicamentos o que por consequência e um grau e um grau e um cálculo matemático simples pode se subentender que se entender que então esses faltou para os insumos básicos que seria metadona morfina que iria faltar nos nos leitos de UTI então nós temos que pensar que em cima nós temos essa balança onde humanos e animais estão sempre pendendo um para um lado para o outro e eles tem que pender dentro do cálculo básico de ética prática e aqui nós temos uma relação de ética prática da vida mesmo por acontecendo agora nós temos que colocar o agente público como responsável aqui nós temos um agente público como responsável claro que eu não vou apontar quem é o responsável não é o caso de apontar mas há uma responsabilidade essa responsabilidade ela se dá porque nós não estamos em uma situação de guerra nesse caso nesses casos específicos aqui entre animais humanos e não humanos não há uma situação de guerra há uma situação de guerra gerada pela ingerência do gestor há uma ingerência do gestor por isso se torna uma situação de ponta mas ela não precisaria chegar na situação de ponta eu estou elencando isso justamente para trazer a questão da agência moral e de responsabilidade precisamos de responsabilidade aqui há uma responsabilidade moral com relação ao cálculo sobre os animais não humanos partindo desse exemplo desse ponto de fundo como eu falei agora nós vamos partir para animais não humanos contam menos os animais não humanos contam menos daí nós partimos para a abordagem do interesse temporalizado rápido cálculo o interesse temporalizado é o que Peter Singer também traz e trabalha com o conceito dele de argumentos marginais ou como a gente vê na ética prática argumentos marginais vão ser uma série de cálculos como todo utilitarista de preferências para chegar em um grau maior de bem estar só que na abordagem de interesse temporalizado nós temos que entender que dentro numa balança da igualdade de interesse de uma balança onde seres sencientes valem humanos não humanos nós queremos que nós aqui vamos pensar que o interesse temporalizado de uma criança por exemplo de 3 anos de idade e um porco tá vamos pegar um porco e uma criança de 3 anos de idade eu vou falar 3 anos de idade aqui como uma referência porque isso qualquer cientista de bem estar animal qualquer cientista isso já é mais do que comprovado que um porco ele possui a mesma percepção cognitiva de uma criança de 3 anos de idade então essa provocação já é colocada aqui como ingrediente porque nós qual é a diferença entre um porco de 3 com uma percepção de 3 anos de idade e uma criança de 3 anos de idade claro é uma provocação mas é uma provocação válida para a gente chegar pelo menos a um desconforto na nossa no nosso na nossa acomodação moral né é claro alguém pode me perguntar assim tá Fernando mas se você tivesse que salvar entre o seu filho no caso uma criança ou uma criança em geral e um porco em uma situação de emergência a tendência daí é uma questão que é uma outra discussão em relação a especismo a especismo eletivo e até fatores antropocêntricos cognição antropocêntrica mas dentro da abordagem de interesse temporalizado viria uma discussão até de Jeff McMahon que uma criança teria mais valor ou mais apreço moral porque ela teria mais potencialidade de vida né ela teria mais potencial de vida se fosse um adulto no lado no lugar dessa criança nós teríamos que entender em que grau isso a gente já pode partir para o cálculo do Singer em que grau de bem-estar tem as pessoas os queridos na volta dessa pessoa o grau de importância que tem o passado dessa pessoa e a percepção para o futuro dessa pessoa o que ela virá a ser então existe essa série de cálculos aqui os animais sempre pesam menos infelizmente eles sempre pesam menos nesse cálculo mas não eles são importantes dentro desse cálculo justamente porque nós temos que começar a resgatar a questão do conceito clássico já de especismo mas problematizar o conceito de especismo dentro de aspectos de antropocentrismo em relação a nossa percepção e intuição com relação aos não humanos então não é simplesmente dizer é um cálculo especista não é simplesmente um cálculo especista esse então a abordagem do interesse temporalizado ele vai desaguar aqui com a questão da igualdade de interesses semelhantes que é isso que eu estou trazendo que eu estou colocando aqui nesse alargamento moral que é o conceito de Singer que é a igual consideração de interesses semelhantes que vai dizer que seres sencientes valem seres sencientes estão dentro do bolsão moral eles como um utilitarista de preferência eles estão dentro desse bolsão moral e eles nós devemos algum grau de moralidade nós devemos respostas a esses seres sencientes então ao contrário antes de Singer toda a ética tradicional a ética clássica que não trazia para dentro os sencientes ali em Singer então com o grau com a questão da consideração de interesses semelhantes nós já temos um problema e esse problema vem lá desde os anos 70 para cá então eu fiz questão de trazer esse problema aqui porque nós estamos vivendo ele nós vivemos ele todos os dias todos os dias nós vivemos ele a partir do momento que nós consumimos os animais não humanos para N fins N fins nós já temos um cálculo prático uma questão de bioética na experimentação uma questão de ética prática no uso e na extensão de bem estar destes animais não humanos igual consideração de interesses animais como crianças que é o que eu citei antes daquele exemplo o parentesco de espécie ou da espécie que é o que eu citei antes ali sobre a intuição humana de salvar um humano em vez de salvar um animal em uma situação de emergência e a última é a questão ainda o bote salva-vidas para quem é da ética prática esse exemplo do bote esse exemplo hipotético do bote salva-vidas ele é bem clássico ele é bem conhecido e alguns deontológicos também fazem o próprio Tom Regan faz esse cálculo Tom Regan surge em 80 com o livro o caso dos direitos animais só que daí ele trata de um aspecto mais da deontologia em relação à libertação dos animais enquanto Singer trata sobre a questão do bem-estar ainda o bote salva-vidas imaginem vocês em alto mar vocês têm só um bote salva-vidas e vocês têm a sua direita vocês têm ali vamos colocar aí os animais que estão mais próximos de um grau empático e de todos aqui nessa sala provavelmente a maior grande maioria das pessoas 10 cães vamos botar ali 10 cães e de um outro lado uma pessoa agora vamos piorar a situação vamos colocar 10 cães que fazem parte da sua família que são seus cães e do outro lado o seu filho o resultado dos cálculos hipotéticos em ética em ética prática é justamente para para desacomodar todo mundo então é e agora salvo meu filho salvo os cães e aqui a gente piora os cães que eu considero como meus filhos também eu não estou aqui tentando eu não estou aqui forçando a barra e tentando humanizar os animais como é um tipo de crítica que poderia vir fácil você está humanizando os animais não essa não é uma questão de humanizar os animais e sim uma questão de percepção de quem os animais são no nosso cotidiano na nossa esfera moral cães gatos cavalos talvez cavalos vamos falar em cães e gatos já estão nas nossas vidas então eu aposto que todo mundo aqui todo mundo aqui pode ser a pessoa que mais indiferente até aos animais ela vai concordar comigo que os cães tem direitos direitos aqui de um modo mais geral genérico falando mas os cães tem consideração se há 30 anos atrás alguém chutasse um cão na rua eu gosto desse exemplo provavelmente poucas pessoas iam dar bola poucas pessoas iam dar alguma bola hoje em dia se alguém chutar um cão na rua ou um gato a pessoa mais indiferente à causa animalista ou tem alguma simpatia pelos animais ela vai se sentir incomodada vai haver um constrangimento moral no ar essa pessoa vai reprimir a outra ela vai haver um grau de repressão no ar ou esse grau que fica girando que a gente chama de moralidade e acima disso um satélite chamado ética a ética é teórica ela fica sempre fiscalizando a moralidade então dentro do bot salva vidas partindo desse princípio clássico do bot salva vidas eu acho que hoje em dia nós já temos um outro bot salva vidas para elencar aqui ele já mudou já há um problema nesse bot em que a gente vai ficar pensando mais ainda do que simplesmente bom, eu salvaria o meu filho e a questão desses exemplos hipotéticos em ética é justamente para haver um embretamento no exercício do agente do agente moral para ele não ter uma resposta tão fácil quando ele não tem uma resposta tão fácil é porque se atingiu o objetivo da ética o exercício de calcular pessoas humanas e não humanas a percepção moral ampliada que é isso que eu estou falando agora essa percepção já mais alargada que o próprio Singer já traz isso e outros eticistas atuais tantos outros eticistas atuais o desconforto diante a minimização de danos sistemáticos isso que eu falei agora o desconforto é nos tirar dessa zona obviamente de conforto e entender aqui como minimização de danos sistemáticos é o que a gente vai chegar a um cálculo determinado em ética prática que é o próprio cálculo de Singer embora ele seja um bem-estarista que ele vai dizer bom no mínimo nós todos na cidade grande ou até em zona rural temos uma obrigação moral temos uma obrigação ética de nos tornarmos vegetarianos a discussão aqui não é em relação ao vegetarianismo mas o cálculo e a consequência é por isso que eu falo em minimização de danos sistemáticos o resultado desse cálculo todo ético é a redução de danos sistemáticos então entendemos como desconforto diante os danos sistemáticos abarca os danos sistemáticos também a relação dessa balança com o agente moral dentro de situações de emergência como a gente viu há cerca de dois meses aqui com relação aos hospitais retirar a medicação de animais humanos para colocá-lo em humanos embretamento moral para novos paradigmas esse afunelamento é o o bote salva vidas e embretar aqui usando um termo exploratório especista é justamente nos embretar num cálculo de moralidade em que hoje em dia não adianta e não surte mais efeito nós estávamos numa discussão de ética prática e alguém refutar um refutar um cálculo que é isso que eu estou fazendo aqui é preciso vir com um outro argumento conciso antes de refutar o cálculo simplesmente escamoteando os não humanos como simplesmente não humanos então nós temos um problema aqui e esse problema é de ética prática conclusões a urgência que eu trouxe ali o problema dos medicamentos a ingerência que é aquilo que eu falei existe um agente moral patrocinando esse cálculo a responsabilidade que é o 3 a responsabilidade sobre tudo isso que é alguém com o microfone aberto a responsabilidade diante de tudo isso o 4 é o cálculo que é isso que eu estou trazendo aqui 5 os animais pesam temos que entender que sim os animais pesam aqui à esquerda nós temos aqui uma sátira onde o humano sempre pesa mais e ali no lado nós temos ali 10, 20 animais 20 cães animais que por mais que nós tenhamos um elefante 10 elefantes desse lado o humano pesa pesa sempre mais então nós temos que entender se esse cálculo ele se comporta ainda hoje em dia hoje em dia em 2020 esse cálculo se ele se comporta então assim finalizando o pessoal é porque escolher a bandeira já está lá no significado fecha o microfone aí então finalizando eu fiz aqui uma rápida apresentação muito rápida ela vai estar disponível nos anais do evento que a Marcele está coordenando o grupo Trolli está coordenando onde eu vou explicitar mais essa questão dessa abordagem em relação à pandemia e igualdade de interesses semelhantes obrigado pela paciência Obrigado Fernando Bom já me perdi no cálculo mas acho que a gente tem sim pelo menos uns 5 minutos a gente tem se fosse rápido até para debater com o Fernando quem quer alguém dos participantes quer fazer algum comentário ou uma pergunta ou uma crítica ao Fernando eu realmente fui rápido Fernando nessa tarefa de a gente ficar com o olho grudado na tela me surgiu te peço desculpas me surgiu uma ligação eu acabei perdendo um pedaço da tua apresentação por isso que eu não estou fazendo nenhum comentário porque eu fiquei em dúvida sobre uma parte até que é quando qual vamos ver sobre o problema da como pesar humanos e animais no caso a visão tradicional a visão dominante é de que não importa quanto a gente ponha na balança sempre sempre um humano vai pesar mais para os animais mas se eu entendi tu apresentas uma visão de que de algum modo isso já mudou sim o que tu quer dizer que na cultura ou seja no senso comum já não é predominante a ideia de que não importa quantos animais a gente coloca na balança sempre um humano vai pesar mais não tu quer dizer que na cultura no senso comum já há um senso de que os animais têm um peso e que não é e de que isso não é mais assim muito embora eu implicitamente entendi que essas pessoas também consideram que o peso não é igual por isso o problema aquele da criança e do porco talvez as pessoas essas mesmas que acham que não existe mais essa comparação entre humanos sempre pesam mais que os animais elas também ainda diriam que entre uma criança e um porco de três anos uma criança de três anos e um porco a criança valeria mais não o senso comum sim mas aí a gente tem que desculpa pode seguir depois eu falo não, não isso eu só queria entender isso do senso comum não estou falando como um argumento mas sim como uma posição de senso comum assim como é provável Fernando que as pessoas já sejam aceitáveis do ponto de vista do senso comum que o meu cão entende vale a mais o meu cavalo vale a mais do que o vizinho humano isso entende o que significaria do ponto de vista imparcial talvez o senso comum dissesse uma criança x e um porco x uma criança de três anos e um porco x não valem a mesma coisa não pesam a mesma coisa mas se nós lembrarmos o que o Michael chamou de uma ética da proximidade né se ela e ela parece que faz parte do senso comum esse mesmo senso comum diria o seguinte ainda que um animal indeterminado e uma criança indeterminada não tem o mesmo peso o meu animal entende pro senso comum hoje tem mais peso pras pessoas do que uma criança qualquer entende uma criança indeterminada eu eu tô só simplesmente analisando o senso comum porque eu acho que tu tens razão em que houve uma mudança cultural com o tempo e que isso talvez seja um progresso ou não mas talvez isso leve a algum outro estágio ou não mas mas eu acho que existe uma diferença entre o que se poderia chamar de an agent related valuation entende uma valoração relacionada ao agente e uma agent neutral valuation uma avaliação neutra com respeito ao agente para usar uma expressão do Stephen Darrow de um ponto de vista neutro o senso comum ainda consideraria não o Fernando mas o senso comum ainda consideraria que humanos valem mais do que os animais humanos indeterminados e animais indeterminados mas de um ponto de vista agent related eu penso que as pessoas hoje já tendem a achar que os seus animais os animais próximos aqueles que elas dão nome valem mais do que humanos indeterminados e isso é uma mudança de cultura o que deveria talvez ser considerada numa concepção sindêmica mas é a questão do status moral problematizando mais aqui pegando o último livro do Sherry Kagan ele vai dizer o nome do livro dele é ótimo que é contando animais ele tenta problematizar mais o conceito de especismo e o conceito de especismo ele não pode ser lido no dicionário e a gente sair aplicando e que nem eu digo ir apontando para todo mundo você é especista você é especista porque não é simples assim até o exemplo do porco se a gente trocasse o porco por um cachorro a nossa percepção já vai mudar com relação a esse peso ainda a criança vai pesar mais mas vai mudar justamente por eles estarem já no nosso campo de moralidade em órbita de moralidade o Sherry Kagan ele vai trazer ele vai simplesmente dizer que os animais tem status em pé de moralidade ou tem status ou não tem status e os animais tem status a partir disso vai tentar ser feita uma hierarquização sobre esse status dos animais daquilo que a gente compreende das espécies o nosso grau não é literalmente isso que ele fala mas é isso essa é a abordagem que é um problema atual na ética em relação aos animais que é justamente entender de que animais nós estamos falando é só agora só para finalizar rapidamente a gente vê o exemplo da lei da emenda da lei de crimes de proteção aos animais de maus tratos dos animais onde foi feita uma emenda em que aumenta a pena para quem maltratar animais e praticar crueldade aos animais detalhe para cães e gatos está explícito na lei cães e gatos claro no popular as pessoas acabam comemorando e dizendo poxa que bom agora uma pessoa que bater num cavalo ela vai presa não se ela bater no cachorro ou no gato a questão de ser um cavalo um porco ou outra espécie no caso é uma questão de mexer com a hermenêutica e com uma boa peça jurídica para acrescentar mas na palavra da lei está cão e gato claro que isso deriva de outras intenções por trás disso que não vão fazer uma lei para colocar todos os animais senão a causa estaria a ganha mas é para a gente pegar um exemplo dessa dessa moralidade que já gira que cães e gatos sim eles importam cães e gatos sim tem algum grau de sacralidade da mesma forma que o animal humano já tem sacralidade então nós já transferimos para os animais não humanos cães e gatos um tom de sacralidade e fechando por isso que se o teu cachorro morrer eu duvido que tu coloque ele no saco de lixo tu já vai olhar para ele e vai dizer não vou ter que fazer um enterro para o pop era pop teu cachorro acho que era esse era um nome parecido a gente já vai começar a pensar era a kit a gente não vai pensar em jogar ele fora a kit foi cremada é aí que está ninguém admite aqui em jogar o cachorro pela janela porque era só um cachorro então isso já é um aspecto um componente de sacralidade do animal que é aquilo que Singer tira lá atrás no libertação animal e no ética prática tirando a sacralidade da pessoa humana para colocar os animais dentro do grau de igualdade de interesses se ele não fizesse esse exercício da sacralidade de tirar a sacralidade os humanos seriam sempre as pessoas humanos espero ter respondido mas daí depois a gente conversa sobre a questão dos leitos que é a questão da agência moral e a responsabilidade com relação a urgência nos leitos que foi gerada sobre essa demanda que gerou para o CRMV fazer um acordo com a Secretaria Estadual de Saúde e foi feito esse acordo e por enquanto as coisas estão indo mas outras cidades do Brasil está esse problema ainda estão pedindo medicamentos de clínicas veterinárias para aplicação em UTIs humanos é isso valeu pela paciência boa deixa eu só falar uma coisinha rápida Fernando eu sei que você a Bianca lá está louca para apresentar a Bianca é amiga ela vai apresentar ela vai ficar aí até 10 horas ela tem tempo isso é eu sei que você está ciente mais do que ninguém mas talvez para a gente poder ampliar um pouco as informações para os outros que nos ouvem que não tem essa consciência dentro do direito a gente tem um método interpretativo que se chama analogia e ele é usado na ausência de uma legislação específica você pega uma legislação que já existe e aplica analogamente ao caso em questão que obviamente deve guardar uma semelhança deve guardar alguns pontos em comum era só para fazer essa observação respondendo aqui o Clóvis essa pergunta dele é muito boa será que a concepção europeísta não está somente chegando ao restante do mundo se é o que eu entendi Clóvis é assim realmente esses estudos sobre ética animal em geral elas estão ainda lá fora e no Brasil a gente ainda tem a gente está ainda trabalhando com a questão básica do Peter Singer e Tom Regan relação aos direitos animais ainda engatinhando embora já tenha muitas escadinhas do direito animal já estão andando a força estão andando mas essa discussão de ética de ética e meta ética ela está muito mais no Instituto Hiro lá fora em Oxford para lá as discussões já estão bem além que nem o Luciano Cunha que ia participar do evento não pôde participar ele já trabalha sobre essa questão da extensão da dor da importância da dor aos animais selvagens quando a gente fala em ética animal a gente está basicamente falando da ética dos animais que são muitos animais é claro mas os animais de abatedouro esses que estão no nosso quase campo de visão mas a gente não parou para pensar no grau de dor dos animais em estado selvagem basta a gente pegar aqui a questão da Amazônia e do Pantanal a gente liga a televisão e vê os animais queimados e tudo só que daí a gente volta para o nosso conforto e pensa que a natureza se regenera então esses animais em estado selvagem eles infelizmente ainda estão dentro daquela percepção de ética ambiental e a gente tem que entender que a ética ambiental e a ética animal são coisas diferentes elas chegam no mesmo ponto mas elas partem de princípios diferentes onde a ética ambiental tem um princípio norteador dos meios humanos para os fins humanos e a ética animal teria já um princípio em relação aos fins para os animais ainda com cálculos no meio acho que eu respondi né Clóvis é mais ou menos isso ainda tem muito caminho e essa discussão europeia ela não é boa aos ouvidos do ativista isso que é interessante falar assim como outros movimentos sociais não gostam de ouvir críticas dos movimentos essa questão é uma coisa que eu bato muito em cima enquanto ativista também que aqui eu estou disfarçado de acadêmico não gosta de se ouvir os problemas que tem em relação ao especismo não se gosta de ouvir que determinado tema de ética animal não seria um problema ético tanto quanto se aborda teria que se fazer outros cálculos também e etc espero ter respondido vai Bianca então acho que já podemos partir para a apresentação da Bianca vamos ter vamos ter que passar um pouquinho das 12 vamos até olha depois nós temos a atividade da tarde mas então Bianca até as 12h10 e depois uns 5 minutos pelo menos de debate até as 12h15 eu compartilhei? está aparecendo o compartilhamento? está sim ok bom dia para todos então eu vou tentar tornar a minha apresentação um pouco mais curta né do que do que previamente eu tinha planejado mas para a gente ter um tempo de debate também seria interessante então eu vou falar um pouco sobre agência né e se ela é um bom ou um mau marcador para a consciência então o meu problema central é esse né se a agência seria ou não um bom marcador para a consciência e como marcador por que marcador né o marcador seria uma forma de a gente avaliar já que a consciência é uma experiência privada né uma coisa mais difícil digamos assim da gente acessar a agência seria uma forma de nós tentarmos determinar se alguém está consciente ou não né então a gente usaria a agência como um meio de chegar a conclusão da consciência ou não então se for possível de fato testar né um marcador e como muitos filósofos escolhem a agência como marcador eu achei que seria uma boa ideia então a gente tentar definir se a agência é de fato um marcador importante né um bom marcador para a presença ou não de consciência isso tornaria então o problema de diagnóstico de consciência num âmbito mais prático né na área de saúde é um pouco mais simples então né porque se isso tem a ver de fato né se um é marcador do outro então a gente conseguiria levar isso para o âmbito prático e teria uma forma digamos assim de testar externa né que não esse acesso direto à consciência que a gente não tem hoje qual o primeiro problema né com o termo agência a agência assim como consciência né ela também é uma coisa digamos interna né subjetiva e ela tem dois pontos o primeiro é o ponto de vista de primeira pessoa em que você de fato consegue avaliar se você você mesmo é um agente ou não né da sua própria perspectiva se você é originador né de ações deliberadas movidas por propósitos conscientes então você consegue a si mesmo atribuir desejos escolhas racionais mas do ponto de vista em que nós vamos usar a agência como um marcador para a consciência a gente só consegue usar a observação de terceira pessoa né seria nós tentarmos observar em outra pessoa se essas pessoas são agentes que vão produzir digamos assim comportamentos que nós vamos atribuir crenças desejos escolhas racionais né se você a gente para para pensar de forma prioritária assim primária parece uma ideia interessante parece uma ideia boa de que seja um marcador né pois se de fato nós conseguirmos fazer essa atribuição de forma boa em terceira pessoa parece lógico digamos né que de fato existe alguma coisa que seria consciência né o grande problema é que na filosofia assim como eu posso dizer também na área da saúde a agência tem muitas definições né é tão as definições conceituais de agência são tão multifacetadas quanto as definições de consciência né eu como estou nas duas áreas né eu sou da área da saúde sou da área da filosofia né eu sei que também na área da saúde quando a gente fala de agência a gente pode estar falando de muitas coisas né isso já gera um problema né porque parece que a gente começa a parear então agência e consciência que são duas coisas que parecem ter a ver uma com a outra e talvez não seja um bom né isso que a gente vai tentar avaliar mas enfim pareamos as duas juntas porque parecem ter alguma coisa a ver uma com a outra bom a primeira vista então a agência de fato parece um bom marcador né a gente consegue entender porque que a filosofia colocou esses dois juntos né porque se de fato você é o originador de ações deliberadas com escolha racional desejos enfim parece muito é forte né essa essa associação com a consciência né como a gente falaria que alguém não consciente conseguiria fazer tudo isso então é eu gostaria de apresentar então alguns casos pra gente tentar determinar alguns problemas que eu vejo e usar a agência como um bom marcador de consciência o primeiro caso é um caso que é a ceguera portical né uma lesão de do córtex visual primário V1 né esse tipo de lesão ela afeta uma parte do córtex que é responsável pelo acesso consciente ao estímulo visual então quer dizer que a pessoa entre aspas consegue enxergar mas não tem do que está enxergando tá é bem bizarro assim o transtorno né então a pessoa vê não tem consciência do que vê mas consegue agir de acordo com o que vê é bem é bem complexo então coloquei o seguinte caso né que esse paciente aqui tem essa cegueira cortical né essa lesão do do V1 e durante uma consulta médica para fazer um teste né o médico coloca na frente dele alguns obstáculos em seu caminho e pede para que ele né venha andando se dirigindo até ele e se sente na frente dele né o paciente não vê nada né não tenha consciência do que está vendo então ele vai andando até o local onde o médico pediu para ele se sentar e ele consegue desviar de todos os obstáculos que o médico colocou em sua frente né sem bater em nenhum deles sem cair sem problema nenhum ele vai faz o caminho então perfeitamente senta na frente do médico mas relata que não viu nada e não tem consciência sobre como ele tomou as decisões para chegar naquele local sem ter nenhum tipo de acidente é neste caso enquanto nós né que estamos tentando avaliar a agência como um bom marcador de consciência lembrando que nós só conseguimos fazer avaliação em terceira pessoa né como observador olhando esse caso a gente é bem enganado digamos pelo que a gente vê né porque da visão da terceira pessoa é parece que sim ele está escolhendo um caminho de forma consciente originada por uma escolha racional que é não tropeçar nos objetos que foram colocados em sua frente então ele teria crenças desejos né todas guiadas por essa por esse estímulo entre aspas que parece ser para nós consciente o grande problema é que para ele né primeira pessoa não existe esse acesso ele não é consciente das escolhas que ele fez então não é verdade enquanto observadores nós somos enganados pelo que nós estamos vendo e atribuímos a ele uma agência que ele na verdade não tem ou não tem acesso dessa agência né então neste caso é um primeiro caso em que a gente vê que a agência não funciona com um bom marcador de consciência né e bom como ele não funcionou como um bom marcador de consciência nesse caso já seria uma coisa para a gente pensar né se nós não estamos sendo enganados em muitos casos como é o caso por exemplo eu que sou da área de saúde posso dizer que existem muitos casos em que os principalmente acompanhantes né os familiares são enganados pelo que vem ou pelo que acham que vem né enquanto terceira pessoa em reações que na verdade não são reações geradas por agência né então temos muitos casos de estado que a família de fato acredita que não ele se mexeu não ele pisca ele não gosta que faça isso ele não gosta que faça aquilo dá algumas atribuições de agência né e portanto de algum tipo de consciência quando na verdade ela não existe né como nós somos enganados por essa por essa observação tem um outro caso que eu gostaria de colocar então que é também um caso vamos vamos para o exato oposto né que é a síndrome do encarceramento a síndrome do encarceramento ela é uma lesão também na área cortical né e ela geralmente ela tem vários níveis tá mas assim ela geralmente deixa a pessoa num estado ou de consciência mínima ou de flutuação de consciência quer dizer que a pessoa pode ter momentos em que ela está consciente razoavelmente bem consciente e uma consciência mais deprimida e ela consegue ter acesso né essa consciência mas ela não consegue se mexer nem se comunicar existem alguns casos em síndrome de encarceramento que a única coisa que a pessoa tem é movimento voluntário dos olhos tá isso nem é sempre relatado e nem sempre é uma coisa muito fácil de perceber tá então muitas vezes a pessoa está digamos certa forma consciente ou num estado de consciência mínima e não consegue de forma voluntária por movimentos ou enfim por qualquer outro tipo de ação voluntária porque ela não consegue se mexer deixar que as outras pessoas saibam que ela está naquele estado de consciência então assim do encarceramento eu coloquei um caso aqui que é um caso de uma mulher de 30 anos a Susan que sofreu um trauma cerebral severo né e acordou numa cama de hospital né sem conseguir movimento voluntário ou falar de forma voluntária né ela sente tudo ela tem consciência das sensações dela né ela sente dor tem emoções relacionadas ao estado em que ela está consegue ter pensamentos e inclusive consegue ter racionalidade né reason sobre algumas coisas os médicos assumem que ela está em algum tipo de estado comatoso tá então assim esse tipo de exame nem sempre é muito claro os exames de imagem tá um estado às vezes parece muito com o outro ou eles compartilham muitos muitos elementos diagnósticos então às vezes é complicado primeiro a mão a gente falar em que estado a pessoa está né então ela é confundida com o estado comatoso então a maior parte do tempo as pessoas que lidam com ela não se referem ou não a tratam como uma pessoa né ou sequer falam com ela antes de fazer os procedimentos nela isso é uma coisa que a gente vê bastante até na área de saúde né a gente acha que a pessoa não tá consciente e não avisa antes o que tu vai fazer com a pessoa etc mas ela escuta tudo né espera melhorar mas não tem nenhuma forma de se comunicar em que as pessoas consigam compreendê-la né então ela tá presa dentro dela né com certeza eu acho que esse é um dos casos que mais gera comoção assim porque a gente consegue se imaginar num estado desse né diferente de alguns outros distúrbios de consciência grave esse é um estado que eu imagino que deve ser bem desesperador mas ele é um caso também em que a agência me parece falhar né me parece falhar porque diferente né do caso do primeiro caso lá que a gente vê a gente olha pra essa moça e a gente não enxerga não consegue enxergar a agência nela né ela tá parada não tem nenhum tipo de movimento voluntário então a gente não consegue atribuir agência quando na verdade tem agência existe agência né ela é um agente ela tem pensamento racional tem crenças tem desejos ela consegue acessá-los ela só não consegue expressá-los né então de novo é um caso em que a agência o conceito de agência né parece ser falho né parece não não ser um bom marcador pra consciência né então assim chegando já nas minhas conclusões né é agência e consciência de fato elas parecem ter uma conexão entre si tá no sentido de que talvez consciência quando existir pode ter ou não alguma coisa a ver com a agência mas ela não parece pra mim e eu estudo transtornos graves de consciência né ser um bom marcador de consciência ela de fato pode ser um marcador tá mas ela não me parece ser um bom marcador de consciência não parece ser plausível a gente tentar ou não atribuir consciência a alguém usando o marcador agência tá então agência não parece sustentar isso e a gente teria então que buscar a nossa resposta sobre um marcador se é que ele existe né em outro local que não seja agência então essa seria a minha conclusão eu vou vou encerrar então minha meu Deus peraí eu encerrei? sim encerrei? ok tentei ser bem breve acho que eu consegui fazer fiz em 15 minutos pra gente ter um tempo de discussão tá eu tava sem eu tava ali agora né isso é real agora bom vamos ver se tem algumas perguntas alguns comentários apresentação da Bianca a diferença da apresentação da Bianca em relação às demais todas as outras tem uma conexão com a temática na verdade do simpósio que é o tema da pandemia a Bianca tá introduzindo tá iniciando na verdade a temática do colóquio que é os temas de ética e filosofia da pessoalidade né o tema da consciência e da agência né e com o tópico de se a agência é um marcador da consciência e esse trabalho da Bianca é uma parte na verdade do doutorado dela bom então perguntas ou dúvidas também eu queria conversar um pouco com a Bianca tá ok Marcele intuitivamente porque não estudo o tema eu concordo com você e eu tendo a me filiar a uma corrente que trata a existência da consciência como você se entender consciente né o Kassan trata disso né conscience of self é a consciência de si como determinante da existência da consciência mas eu só queria fazer uma um comentário na verdade que quando você fala que a agência não é um bom marcador pelo menos em princípio que eu concordo plenamente mas eu vejo como se tivesse as duas coisas em pratos de uma balança tanto pra mim tem neste momento aqui fazendo a salva da minha ignorância né sobre o tema de uma forma mais profunda mas nesse momento me parece que são dois lados da mesma moeda é a agência sem a consciência e a falta de agência com a consciência né em nenhum dos dois dos dois lados você tem eu não consigo enxergar pender mais para um lado do que para o outro eu não sei se eu entendi correto isso mas eu tenho essa sensação te respondendo Marcelo sobre o ponto de vista de primeira pessoa acho que tu tá certa sim eles tem tem muito a ver uma coisa com a outra mas eu estou usando a agência como marcador na busca de consciência e do ponto de vista de terceira pessoa tá ponto de vista em que eu tenho que diagnosticar alguém e desse ponto de vista apesar das coisas terem de fato a ver uma com a outra eu não consigo acessar esse ponto de vista de primeira pessoa né então ela não se tornando um bom marcador de consciência ela é ou pode ser de fato um marcador porque eu tenho essa impossibilidade de acessar os conteúdos mentais das pessoas né então por mais que elas de fato são dois lados da mesma moeda né tem a ver uma coisa com a outra me parece que a gente tá pareando uma coisa com a outra né usando uma coisa como marcador da outra quando na verdade de forma prática né de forma usando isso de forma prática na saúde digamos né na filosofia também ele não funciona como um bom marcador em terceira pessoa né tu não consegue atribuir como eu mostrei ali nos casos que alguém está consciente ou não tentando determinar a agência porque a gente é facilmente enganado então esse é o ponto sim sim obrigada tem mais algo mais bom acho que inclusive o nosso pessoal está todo mundo pelo menos aparentemente online eu achei até que a turma estaria se disponibilizando por horário do almoço mas se não tiver mais nenhuma pergunta a Bianca vai ter oportunidade de falar novamente e vai na verdade tocar provavelmente de novo nessa temática e nesses aspectos na 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 sexta-feira de tarde em que ela participa também junto com o Darlê e eu vou nesse momento também está participando e ajudando nós vamos retomar esse debate então por isso eu acho que a gente não teria prejuízos em interromper nesse momento para dar um intervalo seguro para que as pessoas possam almoçar e voltar tranquilas no horário da tarde nós reiniciamos hoje de tarde as duas horas não é pessoal isso duas horas duas horas nós temos uma mesa na verdade um painel vai ser coordenado pelo professor Luiz Roden e esse painel é com o Robson Ramos dos Reis e o Flávio Willix da Universidade Federal de Santa Maria sobre um tema que envolve emoções e fenomenologia aplicados à área médica o Flávio tem estudado as emoções na clínica médica na medicina e o Robson é um fenomenólogo com expertise em Heidegger principalmente mas que tem se dedicado a estudar o tema da fenomenologia aplicada à área médica como um instrumento que pode auxiliar na semiologia médica uma interação e uma colaboração entre os fenomenólogos como e a medicina especialmente para poder compreender o contexto do que significa a experiência do adoecimento the experience of illness então vamos ver o que eles têm a nos apresentar agradeço a presença e as apresentações de hoje de manhã eu acho que todas sem qualquer tipo de digamos assim de tentativa somente de agradar foram todas muito boas acho que engrandeceu o nosso evento e espero a presença de todos vocês na tarde nós temos três dias muito intensivos de atividade e de noite também agora à tarde nós temos essa mesa depois às 16 horas e 30 uma outra mesa sobre racionalidade comigo e com o Tudor Baeto e de noite tem uma conferência com o Fábio Kapsinski que é um psiquiatra que conhece bastante sobre humanidades médicas também então até mais pessoal e bom almoço e contamos com vocês no período da tarde obrigada até até a tarde Obrigado.